Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Límites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem, melhor. Hoje vamos falar sobre algo que é bastante delicado, mudanças. Porquê é que é tão difícil mudar? O que é que leva as pessoas a permanecerem em situações de sofrimento, de escassez, de insatisfação, tanto tempo? Porquê é que não há mudança? Vamos debruçar um bocadinho sobre este tópico. Eu acredito que será uma mais-valia para todos vocês. Antes de iniciarmos, não vamos ter patrocínio. Hoje não vai haver patrocínio. E não vamos falar também da palestra do Luxemburgo. Portanto, a palestra não, do workshop. Vocês já sabem o que é que está a acontecer. Portanto, não vale a pena estarmos a referir novamente a mesma coisa que toda a gente sabe. Vamos falar sobre uma novidade. que está totalmente relacionada com o tópico de hoje. Mudanças. Eu estou numa fase... Aliás, eu vou-te fazer a pergunta. Alguma vez tu sentiste, tipo, aqueles momentos em que diz assim, eu quero desaparecer. Quero ir para uma ilha deserta que ninguém me chateia a cabeça. Quero poder pôr as minhas ideias em ordem. E quero é paz. Algumas vezes. Eu acho que... Quase todos nós. Eu acho que estou a passar por uma fase, não necessariamente num extremo literal. Me vais ficar oito meses outra vez. Não. Ela está-se a referir a 2013. Não. Mas estou a passar por um processo, como tu sabes, de recomeço na área profissional. Obviamente que isto teve tudo a origem a partir do YouTube e do que aconteceu. Mas estou numa fase de reflexão e tenho necessidade de encontrar momentos onde me consigo refugiar para pensar quais serão os próximos passos, não é? E é curioso que o processo que eu estou a fazer, eu estou a recorrer a algumas ferramentas que eu recorri também em 2013, mas que me têm auxiliado em várias etapas. Nomeadamente, por exemplo, em 2017. Lembras-te que eu tive aquela fase em que estava, portanto, a sobrevadíssimo de trabalho com aquela altura das mensagens, lembras-te? E, portanto, recorrentemente eu preciso fazer este processo e utilizar estas ferramentas. E pensei eu, já que eu estou numa fase de recomeço, eu sei que há muitas pessoas que estão neste momento ou prestes a iniciar um novo projeto e assusta, ou que estão numa fase da vida em que dizem assim, isto já não faz sentido, o que é que eu ando aqui a fazer? E para todas essas pessoas que querem realmente fazer um diagnóstico, conseguir perceber qual será o próximo passo, alinharem-se novamente com a sua essência e criarem aquilo que eu chamo Mapa da Vida Extraordinária, eu aproveitei e gravei um minicurso, que se chama precisamente Recomeçar, o Mapa da Vida Extraordinária. E este minicurso está disponível a partir de hoje, portanto, para já só esteve disponível para os meus subscritores, na próxima semana vai ser anunciado nas redes sociais, mas hoje quem está a acompanhar este episódio do podcast já pode fazer a inscrição. Vocês vão ter acesso ao curso durante uma semana, um acesso ilimitado, são 10 aulas, e tudo por um valor simbólico de 2 euros para quem está na Europa, ou 7 reais no Brasil. E vão ter uma surpresa também no final. Portanto, eu acho que vale muito a pena, é um processo muito lógico, e que vos ajuda mais uma vez a pôr as ideias em dia. Não vão para a ilha deserta, sozinhos, mas conseguem num momento fazer estas dinâmicas e utilizar estas ferramentas que eu acho que vos pode trazer clareza mental e uma definição do vosso futuro, qual será o próximo passo a dar. E será fundamental para o que nós vamos falar hoje, portanto, porque obviamente que a pessoa vai definir uma mudança qualquer que precisa de fazer, seja uma mudança em si mesmo, seja uma mudança na carreira, no relacionamento, em qualquer área, certo? Nós não temos aqueles chamados ciclos de 7 e 7 anos, em que há uma mudança na nossa vida. Há aqui duas vertentes diferentes. Eu sempre, eu fui, portanto, eu fui formado a acreditar nos ciclos de vida de 7 anos. 7 anos. Certo? Por outro lado, existe aqui uma corrente que para mim faz mais sentido se eu for a analisar todo o meu histórico, e tu também, que é dentro da numerologia, que é de 9 em 9. Portanto, há só esta pequena diferença de 2 anos. Eu, de facto, se for a analisar todas as grandes transformações que eu tive na minha vida, independentemente de eu seguir a numerologia ou não, de facto, eu estou no ano 1. Dentro daquilo que é os ciclos de 7 anos eu não estaria no ano 1, certo? Portanto, hoje, se calhar eu acredito mais dentro destes ciclos de 9 do que propriamente os de 7. Estás a ver, também mudei a opinião, porque para mim, realmente, hoje consigo ter evidências junto da minha análise. Mas queres dizer, há 9 anos atrás tiveste alguma coisa, alguma mudança há 9 anos atrás e há 9 anos atrás... Exatamente. É por aí que estás... Exatamente. Portanto, é assim, se eu for a analisar em relação a ciclos, portanto, eu tive um fim de um ciclo, que foi o 2013, certo? E o início de um novo ciclo foi 2014. Portanto, supostamente, este ano, 2024, será o décimo ano. Certo? Portanto, eu fiz 10 anos de carreira. No entanto, este décimo ano de carreira já é considerado o ano 1, porque eu estou a fazer coisas novas. Estás a perceber? Portanto, o 2023 foi o fim, foi o ano 9. Certo. E agora estou a começar novamente no ano 1. E de facto, sinto, foi uma coisa instintiva ou automática. Sim, que tem havido uma revolução. E haverá uma revolução muito grande. E continuá a haver. E já estamos no início do ano. Venham a ela. Eu acho que é assim, costuma-se dizer que quem muda, Deus ajuda. Claro. Certo? E acho que às vezes, tu costumas dizer sempre que eu tenho muita dificuldade em mudar. Mas vai com calma. Pronto. Tem sido um bocado radical. É assim, há coisas que nós... Um bocado mais rápido. Porque às vezes adiar decisões quando nós eventualmente vamos ter que estimular. Então, mas essa é a minha... Essa é uma lama. Estás a ver? Mas tu gostas de analisar melhor. Gostas de repensar. Gostas de... Sabes porquê? Se eu partir deste princípio de que realmente o que eu fizer este ano serão sementes para os próximos 8, portanto até terminar o ciclo da 9, eu tenho que ter muita certeza de quem é que vou andar aqui a fazer durante 9 anos. Pois, lá está. Certo? Tu és mais imediatista. Enquanto que eu não, eu vou e... Pronto. Provavelmente por isso é que se calhar temos diferenças na longevidade dos projetos. Provavelmente. Mas pronto. Faz parte das nossas personalidades, tudo bem. Mas acho que realmente... Enquanto que eu já tive 50 projetos, tu tiveste 2 ou 3. Mas em tudo... Mas também já tiveste 2 ou 3. Exato. 4. Mas a questão é esta, Zé. Já reparaste que... Eu acho que era isso que eu não queria atingir com a minha carreira. Já reparaste que eu em todos os projetos que entrei e comecei de raiz, eu sempre tive uma meta. Chegar ao topo. Dentro daquilo que eram as minhas ambições. Portanto, não é ao topo no sentido amplo da palavra, não é? Depois de chegar ao topo, tu ficas com aquela sensação. E agora? Já consegui aquilo que... E desistes. Exatamente. De baixo para outro. E eu não quero que aconteça isto com esta carreira, porque de facto sinto-me como peixe na água a trabalhar nesta área. Então eu tenho que me reinventar. Para que seja estimulante para mim. Para que eu continue com a missão principal. Que é ajudar as pessoas. Certo? Mas há várias formas de poder fazê-lo. Então acho que nesta fase sinto de alguma maneira que estou a voltar às origens. Há uma parte que me dava muito prazer e que eu me fui afastando aos poucos, precisamente pela questão do volume de trabalho que tenho. Felizmente, não é? É bom sinal. Só se a pessoa tem muito trabalho é sinal que é boa. Não é? Portanto, é um bom indicativo. Mas acho que nesta fase eu já estava a necessitar da mudança. Percebes? Ainda não sei. Mais uma vez, eu estou numa fase ou num processo de análise. Ainda não sei muito bem o que é que vou fazer. mas sei que nunca me vou desviar da minha missão original. Quer dizer, são mudanças, mas são mudanças interiores dentro daquilo que tu fazes. Estruturais. Exatamente. Portanto, muitas vezes é assim. Óbvio que as pessoas vão notar diferenças. Pois, exato. Mas muitas coisas são nos bastidores. É, pois. Certo? Por exemplo, neste momento já estou a fazer uma transição no meu programa de mentoria. Pois, certo. Percebes? Que é uma coisa que as pessoas não veem. Aliás, eu não anuncio o programa de mentoria. Está sempre cheio e sempre com isso a desespero. Pois, exatamente. Algumas coisas nem me dão dar conta. Exatamente. Pronto, mas independentemente do que quer que seja. Este tema surge porque eu estou com uma cliente precisamente de mentoria nova. E aliado ao facto de eu ter este projeto, portanto este mini curso, o Recomeçar, que eu acho que é muito útil para a pessoa utilizar. Porque assim, a pessoa faz o curso durante uma semana, mas pode utilizar as ferramentas durante anos e anos. Portanto, ela fica com o conhecimento e depois reutiliza várias vezes ao longo do ano. Ou sempre que necessário. E a pessoa ontem à noite mandou-me uma mensagem a dizer-me assim. Oh Luís, havia certas coisas, e se ela me estiver a ouvir, vai-se rir com certeza. Há certas coisas, ou há certas pessoas que eu gostaria de tirar da minha vida. Se eu pudesse mudar tudo, virar as coisas do avesso, eu mudava algumas coisas ou algumas pessoas da minha vida. Portanto, não te vou dizer aqui nas entrelinhas a quem é que ela se está a referir, mas se estamos a falar Santos da Casa Não Fazem Milagres, que é um programa para casais, vamos dizer assim, já estamos aqui sob a entender o que é que se quer dizer. Tu passaste 25 anos, dos quais os 25 não foram prazerosos, portanto houve um período que não te foi prazeroso. Eu também, antes de conhecer, tive um relacionamento de 7 anos em que 5 não foram prazerosos, foram de sofrimento, o que é que te levou, vou começar por ti, o que é que te levou a ti a permanecer depois de dizes, ok, não é isto que eu quero para mim, o que é que te levou a ti a permanecer na relação? Eu acho que já falámos sobre isto noutros episódios e a minha resposta é sempre a mesma. Eu mando, eu, portanto, houve uma altura do meu casamento que eu disse, não é isto que eu quero para mim, acabou, estava casada há 15 anos. Portanto, 10 anos antes do fim. Exatamente, isto não é para mim, mas enquanto as minhas filhas não estiverem formadas e puderem voar sozinhas, eu vou tentar aguentar isto. Ok. Sempre, foi sempre isso. E exatamente o que aconteceu. Foi isso, tão simples quanto isso. Agora, também me podes fazer outro tipo de perguntas. Se me custou. É isso que eu te sou a dizer. Não é? Se me custou, como é que eu me senti. Obviamente, eu faço-te a pergunta de maneira diferente. Tu tinhas como objetivo, portanto, seres as tuas filhas autónomas, porque no fundo é isso que estás a dizer indiretamente. Qual o preço que tu pagaste para a autonomia das tuas filhas? Olha, se que eu te diga, eu acho que também já disse isto e vou voltar a repetir. Hoje já não fazia assim. Acho que já não fazia assim, que me tinha separado logo, mal vi que a coisa que não... Que não funcionaram. Não havia alinhamento, o nosso problema era alinhamento, porque não havia alinhamento, características, personalidades completamente diferentes e, portanto, hoje já não fazia assim. Eu esperei que as minhas filhas fossem adultas, tivessem o curso, não. Eu tinha saído, tinha terminado a minha carreira, uma carreira que eu queria ter e que num tipo porque me casei com 20 anos, não é? E não estudei mais, não pude estudar mais, mas com certeza que tiraria um curso e com um trabalho qualquer que teria que arranjar e eu sou versátil, era fácil para mim arranjar trabalho. Sim, nessa idade tinhas muita energia. E muito fácil, era muito fácil arranjar trabalho. E hoje estou muito arrependida, muito arrependida de não ter saído antes, porque tinha... Tinha construído a minha vida, a minha carreira de minha, Maria José Leitão, me entendeste? Individual. Acompanharia as minhas filhas na mesma, com certeza, mas cuidava de mim, coisa que eu não fiz. Tive mais 10 anos a desperdiçar o mim, o eu. Sim, a esquecer-te de ti. Não é o esquecer, que eu lembrava-me, não me esqueci. Mas não te dedicavas com a atenção como se... Que foi uma opção. Sim. Como toda a gente que não está bem nos relacionamentos, não está a ouvir aqui agora, tive momentos que dizia assim, mas porquê é que eu estou a aturar isto? Mas porquê é que eu estou a aturar? Eu não tenho necessidade de estar a aturar isto. E pronto, esperava... Mais uns meses. Mais um dia, mais uma semana e tal, a coisa mudava um bocadinho e depois voltava, quer dizer, tive imensos momentos em que me apetecia partir a louça toda e só o fiz uma vez, uma vez filo, mas depois durante um mês, que era o prazo que tínhamos no tribunal para avançar para avançar com o divórcio, que já tinha entrado, tinha dado a entrada ao divórcio, ao pedir o divórcio, naquela altura era diferente de agora. De agora e de quando me divorciei, que também já foi diferente. E pronto, e depois as coisas compuseram-se, como se compuseram nada, como é evidente. Foi o orramento temporário. Exatamente, e eu acabei por ceder, acabei por ceder e pronto, tirámos o divórcio e não seguiu nada e pronto. Isto foi em 97. Portanto, dois anos depois de teres tomado a decisão. Portanto, vê lá, eu em 97, nos finais de 97, eu estava já mesmo assim pelas costuras. Pronto. Mas depois, depois também tive, depois o que me fez, o que me fez ficar mais tempo realmente, e que eu acho que me segurou muito, foi quando a minha filha mais velha entrou para a faculdade, ela foi para o Porto, para a faculdade de Direito, não é? E depois ela tinha problemas. Sim, e portanto... E eu tive que vir para a Oberedal, portanto eu tive anos em que... Não estavas com o convívio diário. Portanto, já não havia aquele relacionamento, não é? E portanto isso ajudou muito, em termos de eu aguentar, porque eu dividia-me. Sim. Estava aqui, estava na... Conseguiste abstrair um bocadinho da relação. De maneira que como estive esses 4 anos, pelo menos 4 anos, a viver assim, lá está. Se tu fostes fazer as contas, 97, eu divorciei-me em 2005. Pois, só foram mais 4 anos. Estamos a perceber. Foi por aí. Mas o relacionamento, o que é que me levou a aguentar? Fui adiando, fui adiando, mas eu tinha a certeza que tinha que terminar agora. Tinha receio? Tinha. Tinha medo? Tinha. Pensava muitas vezes o que é que eu vou fazer da minha vida? Pensava. Depois, há muitas partilhas, há muitas coisas para partilhar, há muitos imóveis, há dinheiros, há muitas coisas, como é que vai ser, como é que não vai ser? Pensava. Vai ser difícil? Vai. Percebes? Eu faço. Essas coisas baralham muito... Sim, sim, sim. Estamos... Então, quanto mais se tem, pior. Pois. Porque se uma pessoa tiver uma casa e um carro, é fácil. Pronto, é fácil, exato. Pronto. Amedrontava-me muito quando pensava na minha mudança. Isso era a mudança que eu queria para mim. Mas depois chegou aquela altura que realmente não dava, já não dava mesmo... E deixei de me preocupar com essas coisas. Tentei não pensar na parte das partilhas, dos dinheiros, esqueci isso e disse... Sim, a parte dos bens. Que é aquilo mais... Eu acho que a maioria dos casais que estão casados já há mais de 20 anos, não se... Não se separam. Não se relacionam, nem sequer relacionam. Alguns nem falam com o outro, cada qual dão no seu quarto. Sim, nós conhecemos. É por causa das partilhas. Eu conheço duas ou três. Pois, as pessoas não querem abdicar... Eu tenho duas ou três amigas que vivem assim. São muito amigos, os dois, o casal, dá-se muito bem. Mas cada qual tem a sua vida sexual fora. Claro que tudo escondido sem a sociedade dar conta. Mas eles, os dois, têm esse entendimento. Estão comivente. E portanto fizeram um acordo que não se vão divorciar porque não têm interesse. Estão casados há 30 anos e agora não se vão divorciar. Têm meses, vãs, quintas e não sei o quê. E não vão estar agora a partir de tudo, etc, etc. Pronto. Estão a ver? Por exemplo. Pois. Eu acho que o dinheiro e as partilhas estão muito, muito... As casas... Mesmo só quem tem uma casa. Sim, de uma forma geral. Sabes, numa sociedade... Baixa... Baixa... Baixa renda, vamos dizer assim. As pessoas que só têm uma casa e que estão a pagar o empréstimo. Essas pessoas já estão presas. Pois. Já se sentem presas. Sim, sim, sim. Como é? Vou eu para a rua, ele é que vai para a rua. Quem vai para a rua? Estás a perceber? Sim, sim, sim. E depois ainda há outra coisa. Depois ainda tem que pensar que temos que reajar um advogado. Porque se não se entenderem, não é? E como nós sabemos... Mais custos e tal. Como nós sabemos, a maior parte das pessoas, um advogado é caríssimo. Portanto, é tudo, é muito difícil. Eu sei que é muito difícil, mas só quem tiver muita vontade e muita força é que vai em frente. Que não é de ânimo leve que ninguém deixa um casamento de 20, 30 anos. Com certeza. Não é. Ou então, já tem um outro parceiro e tem uma vida mais ou menos adiantadinha. Sim, já tem alguma expectativa. E é fácil. Pronto, aí já é fácil. Mas tirando isso, não havendo ninguém, não havendo namorados, não havendo outras pessoas no relacionamento, é muito difícil e a maior parte não está a passar esse trabalho, percebes? É muito trabalho. É muito... E dá muito trabalho. Eu vou-te dar agora aqui a minha perspectiva da minha experiência e depois vou-te dar a minha análise técnica, profissional, do que diz respeito a relacionamentos. No meu caso, portanto, foram 7 anos de relacionamento, houve uma traição da outra parte e, portanto, foram 5 anos a viver com esse fantasma. No meu caso, porque é que eu não saí, eu tinha consciência que não queria aquilo para mim, eu forçava-me a ter que conviver com situações que eu não tinha necessidade nenhuma. Portanto, a família era uma família conflituosa, a minha não era e, portanto, eu tinha paz em casa e a meter na toca do lobo, como se costuma dizer, não é? Aí eu posso reconhecer que era totalmente manipulado, emocionalmente. Porque, apesar de eu, profissionalmente, como tu sabes, eu sempre tive uma cabeça fora do normal. Portanto, sempre tive uma visão muito arrojada. E sempre costumavam dizer que eu virava um leão em palco, mas na vida pessoal, quando estava na música, e ainda foi nessa fase. Era uma pessoa extremamente tímida, muito recatada, que tinha muita dificuldade em interagir com os outros e tudo isso. E hoje reconheço que tinha a ver com o excesso de peso. Portanto, a minha autoestima, a minha imagem percebida e o valor percebido que eu tinha sobre o mim mesmo, era muito baixo. Então, para mim era, é melhor estar acompanhado de uma pessoa que não é certa, do que estar sozinho. Portanto, eu não conseguia ver como é que... Se calhar não arranjo outra. Exatamente. Era isso que eu pensava. Portanto, eu tenho que reconhecer essa minha falha. Até que chega uma altura em que sou estimulado, e na altura eu acho que até já te conhecia, se não estou em erro. Não sabíamos nada da vida um do outro conjugal. Foi mais ou menos na mesma altura. Eu acho que nessa altura... Já não me lembro bem, mas acho que ainda... Sabes o que é que eu acho que me estimulou nessa altura? E que me deu, se calhar, mais motivação? Foi, nessa altura, foi muito bom trabalho. Estava com muito trabalho de noivas, tinha o meu trabalho normal, e tudo isso, portanto, eu acho que estava a dizer assim, ok, eu tenho estabilidade financeira e já consigo vislumbrar um futuro. Atenção, nós já estávamos a pensar em casamento nessa altura. Portanto, era o trivial. Eu sou do tempo em que tu assisti a um telefonema e que tu deixaste-lhe tudo. Tu já tinha incorporado um... Um enxuval, sim. Assim, as coisas todas de casa, o que se lhes cozinha... Foi uma coisa estranhíssima. Tu não fizeste nada. Foi uma coisa estranhíssima, mas não foi telefonema. Foi, não sei... Foi uma mensagem. Eu estava presente e não foi só eu que estava. Deve ter sido num grupo. Não era só eu. Houve um dia qualquer. Eu não me recordo exatamente que dia foi, com quem estava, onde é que estava. Eu sei que cheguei a uma altura... Nós que estávamos em casa da Isabel. Provavelmente. Eu sei que cheguei a uma altura em que disse assim, Ora bem, eu, a pessoa também trabalha, mas eu consigo ter sustentabilidade e eu não vejo a pessoa a ter sustentabilidade nem juízo financeiro. Porque a pessoa contraiu muitas dívidas de cartão de crédito. E o que é que eu pensei para mim mesmo? Eu não tenho necessidade disto. Ainda que eu fique sozinho, eu consigo perfeitamente alugar um apartamento, comprar um carro e ter uma vida normal. Na minha cabeça era isso. E como estava cheio de trabalho e talvez estava acompanhado, tinha bons amigos nessa altura e tudo isso, o meu instinto foi, é hoje. Chega. Porque eu sei que assim, que se continuar neste relacionamento eu não vou a lado nenhum. Eu não chego a lado nenhum. Profissionalmente vou andar sempre muito instável. A pessoa trata-me bem, eu estou bem. A pessoa não me trata bem, eu vou abaixo. Portanto, eu não dá mais isto. Eu prefiro estar sozinho com mal acompanhado. E mandei uma mensagem a acabar. Depois houve telefonemas, de facto. Amigos que ligaram, ah, não faças isso e já viste, estás a deitar-te sete anos ao lixo e tudo isso. Agora é o ciclo dos sete anos. Pronto. Nessa altura fazia sentido os sete anos. Não faças isso e tudo isso e eu, aquilo que disse foi, a pessoa fica com tudo, tínhamos já roupa de cama, tínhamos eletrodomésticos e tudo isso, vai tudo e não quero nada. E a minha mãe depois me empurrou as orelhas e disse, mas não faças isso, quer dizer, tu andaste a trabalhar, percebes? Pronto. Mas o que é que eu acho que me levou a dar o passo? E porquê é que tu deste o passo nessa altura? Porque só foi nesse momento onde o valor da minha liberdade era superior ao medo de estar sozinho. No teu caso, isto é uma análise técnica, foi só a partir do momento em que a promessa da vida pós-casamento, portanto aquilo que tu imaginavas que poderia ser essa tua liberdade, o que te sentiste em paz, não teres conflitos diários e tudo isso, foi superior ao medo da perda, ao medo de perderes a estabilidade, de perderes aquilo que tu já conhecias. Entendes? Eu acho que a maior parte das pessoas não dá o passo, na questão dos relacionamentos, porque vamos já falar de outras áreas, na questão dos relacionamentos, ou existe, por exemplo, uma pessoa já na jogada... Pois. ...e que é um peso superior àquilo... Exato, aí já é fácil, aí já é mais fácil. Ou então, caso não existe essa pessoa, a tua liberdade tem que ter um valor muito superior àquilo que é o habitual, àquilo que tu já estás habituada, em 10 anos, em 20, em 30, como estavas a dar como exemplo, certo? Em relação, por exemplo, às partilhas, o preço da liberdade tem que ser superior ao preço das dores de cabeça que sabes que eventualmente vais ter para fazer essas partidas. Estás a entender? Pois é que, no meu caso, posso-te dizer que se eu pensasse... Se eu me tivesse deixado pensar muito, ou antes, nem é pensar muito, vamos para outro caminho. E tu sabes perfeitamente que eu tenho mau relacionamento com o dinheiro, eu não sei porquê, não se sabe porquê, não é? Mas, eu só, para mim, partilhas e dinheiros e essas coisas, pois tu de lado quis saber absolutamente de nada, se o que for é, o que não for não é, não quero saber, não vai ser isso que me vai impedir de... De dar o passo. De dar o passo. Eu nem quero pensar nisso, o que for foi, o que não for não foi, entendes? Enquanto que a maioria das pessoas não é assim que pensa. Como assim? A maioria das pessoas pensa, não, mas então, como é? Nós temos três casas, como é que vamos dividir? Nós temos não sei quanto dinheiro, nós temos não sei quantos caros, começam a fazer contas, ai, e tal, e como é que vai ser, e voltam para trás. Zé, se formos muito, muito, muito pés no chão, a equação, a conta é muito simples, é 50-50, tem que se vender o património, liquidar o património e dividir-se o dinheiro, ponto final. Sabe-se perfeitamente que não é assim. Ok, mas sabes que na questão lógica, na essência é isso. Eu sei, eu trabalhava no escritório de advogados. Certo? Agora, no teu caso foi diferente por outros motivos. No meu e muitos. Zé, mas aí, basicamente, tu tens é que, se tu tens a intenção de dar o passo, tu o que tens é que, caso não consigas fazê-lo de uma forma imediata, ou quando surge a vontade, tu tens é que preparar o terreno para que consigas dar o passo, consigas pagar o horário a um advogado, estás a perceber? O problema é que as pessoas não se preparam. No meu caso eu não estava preparada para nada disso. Mas vê bem, tiveste 10 anos para te preparar. Tive, isso tive. Porque se tivesse, se tivesse, se tivesse sido uma estratégia a dizer assim, ok, eu vou terminar com esta relação quando as minhas filhas estiverem formadas. Tu irias, de alguma forma, calçar-te, preparar-te. Não, não fiz isso. Certo? Nem economicamente, toda a gente me chamou burro e... Pronto, e isso basicamente... Podia ter feito, sim senhora. No final, no final, tu partias para o litigioso e fazias as partilhas e eram duas colheres, era uma para ti e uma para ele. Pois era. Percebes? Pronto, mas não interessa. Ok, mas está feito, está feito, por favor. Está feito, mas o que eu te digo, há muita gente que começa a fazer contas e a pensar nisso e é das piores coisas, ou melhor, não é das piores, deve ser das coisas que estão no top, que não deixam a pessoa fazer a mudança. Eu que casto às pessoas. Que não deixa fazer a mudança. Não deixa ser. Talvez, sim. Para mim é a principal. Sim, o dinheiro tem muito peso. Agora, lá está. Estou a falar de casamentos de 20, 30 anos. Sim, ok. Estou a falar de aqueles teus filhos pequeninos, aí é um bocado diferente. Pode ser um bocado diferente, percebes? Quando há... Mas às vezes também... Pequenos. Mas também com os filhos pequenos, muita gente pensa. E depois como é que vai ser? Como é que eu vou lidar? Quem é que vai ter a guarda? E tudo isso. Exatamente. Portanto, Zé... Em qualquer outro, Zé. Se nós... Vamos ser muito concretos. Se nós estivermos à procura de desculpas, nós vamos sempre encontrar desculpas. Eu já disse, Luís, e volto a repetir. Disse isto uma vez só, num dos episódios não sei qual. Se me perguntarem, como já me têm perguntado dezenas e dezenas de pessoas, se realmente... Quando me divorciei, se realmente... Se não seria... Se foi melhor realmente divorciar-me com as filhas já crescidas, ou com elas em pequeninas... É, eu digo... Eu não... Eu não tinha... A minha resposta é em pequeninas. Ok. Ainda estavam numa fase em que estavam... Porque em grandes eu já sei que não é. Passei por isso, não é? Horrível. Pior não podia ter sido. Pior não podia ter sido. Em pequeninas não sei como seria, mas eu dou-me mariás, não é? E tê-las-ia convencido e viviam... Não sei, eu acho que era diferente. Agora, adultas e crescidas, não... Tanto faz. E que ninguém esteja à espera que os filhos cresçam para mudar de vida, porque não vale a pena. Pois. No meu caso foi dificílimo com duas filhas adultas. Eu acho que há sempre aqui dois caminhos. Há o caminho desse que eu te estava a falar, de tu criares uma estratégia, dizes, não é isto que eu quero, então vou-me preparar para o dia, sem esperar muito, ou seja... Fosses tu, por exemplo. Tu já és uma pessoa focada, uma pessoa... Provavelmente. Equilibrada, és totalmente diferente. Provavelmente tu, no meu caso, se fosses mulher, se estivesses no meu caso, tenho quase a certeza absoluta que não tinha acontecido como aconteceu a mim. O que eu provavelmente teria feito era... Era diferente. Uma meta, por exemplo, financeira, e assim que a atingisse, acabou. Portanto, lá está. Quando atingisse o meu objetivo... Eu nunca atingisse. Já estava devidamente salvaguardado, percebes? Eu podia o ter feito perfeitamente, mas não fiz. Não importa. Isto em relação aos relacionamentos. E eu sei que neste momento que há muita gente que equaciona essa questão. Eu acho que em relação à pessoa dizer assim, ah, eu queria mudar a minha vida, queria-me afastar desta pessoa, neste caso o companheiro ou companheira, a mesma resposta que eu decadei à minha cliente hoje de manhã vou dar também a vocês. Nós podemos dizer assim, ok, eu não quero estar com a pessoa, mas eu não quero estar com a pessoa porquê? O que é que me motiva a não querer estar com a pessoa? Mas tem que fazer uma balança. É o comportamento que ela está a ter neste momento, é algum desafio que estão a passar enquanto casal na vida de hoje, algum problema que estão a ter neste caso, por exemplo, há problemas com os filhos, especificamente com uma filha, de saúde, portanto, há muita coisa. A minha cliente especificamente é uma cliente que está a carregar o peso do mundo e da família e dos problemas da família de todos nas costas. portanto, não quero passar para o marido. Então, o marido obviamente que está salvaguardado desse peso. Então, faz e acontece, penso eu, portanto, ainda não o conheço o suficiente para saber isso, faz aquilo que, como se tudo estivesse normal, certo? E aquilo que eu lhe disse a ela foi que ela deveria partilhar com ele tudo aquilo que ela está a carregar para que seja uma divisão a meio. Claro, claro, claro. E aí sim é que eu acho que faz sentido tomar uma decisão. Pois. Porque se vê a reação da outra pessoa. Dependente da reação da outra pessoa. Porque se calhar o companheiro até vai dizer assim, eu não sabia que estavas a sofrer este tempo todo. Exatamente. Certo? E se calhar até se consegue resgatar e tudo isso. Mas, pela personalidade da pessoa, ela não acredita que haja essa mudança. E tem muito medo de falar, certo? Mas eu também penso assim, se nós estamos ao lado de uma pessoa em que não podemos falar... Que temos medo de falar para isto também. Então não é pessoa certa. Não. Isso é verdade. E, mais uma vez, se a força, vamos utilizar aqui a potência, se a potência da eventual vida livre, ainda que a pessoa vá enfrentar dificuldades, que não saiba onde é que vai morar e tudo isso, se for maior, a pessoa dá o passo. E, muitas vezes, isto já me aconteceu com alguns clientes, casais. Muitas vezes, não quero dizer que isso seja para sempre. Porque eu já conheci casais que se separaram, temporariamente, para eles próprios se resolverem eles mesmos e depois, mais tarde, passado um ano ou dois, voltaram-se a reencontrar e vivem felicíssimos. Pois, exatamente. E eu acho que, às vezes, é isto. Vê-se, por exemplo, muitos relacionamentos que começam muito cedo, o primeiro namorado ou a primeira namorada, e as pessoas ficam sempre com aquela ideia. Como é que teria sido se eu tivesse mais namorado, se tivesse experimentado outras coisas e etc. Obviamente que isso é vulgarizar-me um bocadinho, mas as pessoas pensam nisso. Eu só conhecia esta pessoa. Não conheço mais ninguém. E, muitas vezes, é preciso esse tempo de rebeldia em que a pessoa, se calhar, até não vai fazer nada com mais ninguém. É uma ideia pré-concebida, certo? Que as amigas divorciadas dizem Ah, quando te divorciares, é que te vais divertir. E não é nada. As pessoas mantêm-se fiéis àquele parceiro anterior, mesmo que não estejam fisicamente com eles. E depois, até acabam por conseguir reconstruir uma relação e os problemas que existiam podem perfeitamente desaparecer por completo. Portanto, isto é tudo uma questão da pessoa repensar e tomar decisões, acima de qualquer outra coisa. Mas há vários outros tipos de mudanças que são necessárias e que nós não fazemos, não só nas relações. Nós estamos a falar de uma coisa mais macro, certo? Andar com as mobílias às costas, por exemplo. Nós, por exemplo, mudanças de casa. Eu sempre fui uma pessoa muito resistente a isso. E eu adoro. Mas a partir da primeira ganha-lhe gosto. Eu adoro. Adoro andar a mudar as coisas todas. Aliás, nós muitas vezes mudamos de coração precisamente porque temos necessidade também de renovar os espaços. Não, sem dúvida. Certo? Mas o mais curioso é assim, o meu receio é, vamos imaginar... Desculpa. Nós estamos num ambiente que já nos é confortável, já temos a nossa rotina, já temos o nosso ninho, certo? Quando há a oportunidade de mudar, a pessoa pensa, eu vou perder aquilo que é o meu porto de abrigo, certo? Felizmente, de todas as vezes que nós mudamos, foi sempre, sempre para melhor. Nunca pensei isso. Então o que é que tu pensavas? Não, eu para mim sempre gostei de mudar. É assim, tem a ver com o meu feitio, percebes? Vamos supor que, sei lá, por razões económicas, que tinha um apartamento, uma casa, o que fosse. E não podia, eu não tinha dinheiro para mudar, não. Para sustentar. Eu tinha que mudar as mobílias, tipo, dois ou três em três, é mudar tudo. A decoração? Tudo. Mas é que móveis, tudo, porque não... A monotonia para... Não, não dá, não dá. Mas agora faço-te aqui uma pergunta que eu acho... Eu adoro mudar. Se tu me convidasses agora, vamos para o Japão, ia já hoje. Ias para o Japão fazer o quê? Não sei, viver para lá, deve ser bom, não sei. Deve, mas não sabes. Não, não sei, mas até ia. Para a China não ia, mas para o Japão. Por exemplo, hoje, já não cometeríamos o mesmo erro. Por exemplo, no caso do Brasil. Não, pois, não. Nós fomos para o Brasil e fomos... Não, é de outras condições. E fomos de cabeça, certo? É diferente. Sem conhecer a realidade e etc. Eu acho que se fosse hoje, e fica aqui uma lição para quem quer mudar de país. É. Se fosse hoje, o que nós teríamos feito era, já que nós sem necessidade de visto, de residência, poderíamos estar seis meses no país, então nós teríamos vivido seis meses no Brasil e depois é que tomaríamos a decisão, fazíamos essa escolha, tomaríamos a decisão. Porque se nós, por exemplo, não tivéssemos comprado casa, isto já chegamos à conclusão várias vezes, provavelmente em 2012 tínhamos vindo embora. Acho que foi em 2012. Em 2012, o que é que é? Eu não te sei... Fiquei com esse ano marcado na mente, mas não te sei dizer exatamente o que é que foi. Morreu o meu pai e casou-se a tua irmã. Tua irmã casou-se em 2014. Sim, mas em 2012 houve qualquer coisa. E acho que o meu pai faleceu em 2012, se eu não estou a erro. Eu acho que foi na altura onde, por exemplo, o trabalho de imobiliária já não estava a ser prazeroso, porque depois foi em 2013 que eu deixei. Portanto, na altura já estava a começar a chegar à confusão, à crise existencial, que depois se disputou toda em 2013. Portanto, em 2012 para mim já foi o início do fim do ciclo. Foi que eu vi em Portugal sozinha, que ficaste lá. Exatamente, que foi um período muito complicado para mim. Pois. Eu acho que foi nessa altura. Não. Se nós tivéssemos alugado... Alugado. Alugado. Sim. E que era tudo muito mais simples. Era, era, era. Pronto, mas também não adianta. Mais uma vez são experiências, mas pelo menos mudamos. Portanto, fizemos essas experiências. Exatamente. Temos as experiências e a sabedoria que isso nos trouxe. Há pessoas que jamais mudariam assim de casa... A leste do país. Já não falo de país. Este país já é um salto muito grande. Mas fica aqui o conselho. Mesmo que vocês queiram emigrar por questões profissionais, passem uma temporada antes de vocês estabelecerem mesmo. Exatamente. Porque depois há aquela coisa... Há choque cultural. Eu já sei porque é que... Não foi 2012, mas eu já sei porque é que tenho mais ou menos o 2012 na mente. Porque, olha, uma coisa curiosa que eu acho que nós nunca pensamos sobre isso. Portanto, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13. O nosso plano inicial era passar 5 anos. Lembras-te? 2013 foi o fim desses 5 anos. Já reparaste o curioso de ter tido a crise precisamente na altura que eu disse... Ok, foram uns 5 anos de teste. Terminou o teste. Lembras-te? Curioso. Por acaso nunca tinha passado nisso. Uma coisa que vos digo. Quando nós queremos estabelecer raízes... Eu acho que hoje, mais do que nunca, o mundo é global. E há muita gente que se sente descontente, desconfortável no seu país de origem. Não tenham medo. Se quiserem mudar de país e quiserem assumir outro país como o vosso, vão em frente. Não tenham medo. E dito isto por uma pessoa que gosta muito de estabilidade e do certo. Não é? Mas eu acho que hoje vejo pessoas que estão emigradas e que jamais vão voltar para o país de origem. Percebes? Pela qualidade de vida que foram alcançar, que conquistaram... Se as coisas tivessem concluído de outra forma, em termos profissionais, se calhar também não vinha. Porque o sítio... Para já o sítio é belíssimo. Oh Zé, mas nós... Não há perigos, não há roubos, não há assaltos, não há nada. Não há absolutamente nada naquele sítio. Paradisíaco. Se calhar também não tinha vindo embora. Oh Zé, mas não foi isso que nos fez... É mais as crianças... Pronto, mas não foi isso que nos fez vir embora. Porque vê bem, eu estava num pico da carreira, quando nós viemos para Portugal. Nós viemos fazer eventos. Certo? Estava... Nós está... Em 2019, estava-se a iniciar aí o ciclo de palestras. Pronto. Portanto, eu estava a iniciar uma nova jornada da minha vida. E depois afeiçoámos as crianças. Não, e depois houve a pandemia. E depois... E aperfeiçoámos as crianças. Ou seja, afeiçoar as crianças, afeiçoámos sempre, mesmo nas distâncias. Nós tomámos a decisão na pandemia. Exatamente. Que não ia, não voltávamos. Que não fazia sentido. Porquê? Porque tínhamos a pandemia a maior parte do tempo com a Chiquinha connosco. Mas não foi só isso. Então... Tudo é mais do que é que nós pensamos na altura. Se há uma pandemia, se nós não sabemos como é que vai ser o dia da manhã, então nós não queremos estar longe. Pois também. Exato. Isso também contou muito. Isso é que marcou muito. Porque até porque se falava que viria outra pior e... Sim. Portanto, nós queremos estar próximos dos nossos, mesmo que em termos de presença, nós não estivéssemos fisicamente com as pessoas. Exatamente. Mas estávamos próximos. Pronto. Vamos falar em relação a outra mudança. Uma mudança muito difícil para mim. Eu sempre quis fazer essa mudança. E sempre andei à procura de uma coisa que eu sei que muita gente na internet anda à procura todos os dias, que é a pílula mágica. Ou seja, eu não faço nada, tomo esta pílula e de repente a minha vida muda. Infelizmente na minha área é isso que muitos vendem. E eu não vendo. Aliás, esta semana, na segunda-feira e na sexta, tive dois testemunhos de duas clientes. A de sexta-feira foi uma cliente que já está comigo, vai fazer dois anos em junho. E a outra cliente que atendi na segunda-feira está comigo. Nós ficamos chocados porque eu não tinha essa noção. Desde 2017. Olha há quantos anos ela faz mentoria comigo. E tivemos aqui o chamado breakthrough, portanto, grandes avanços agora nesses últimos meses. E o mais curioso é que ela me disse assim, Luís, há uma coisa em si que eu sempre admirei. O Luís nunca me prometeu que ia ser fácil. O Luís nunca me prometeu que ia ser rápido. O Luís nunca me prometeu que não era preciso eu esgadanhar e ter que arranhar, ter que correr atrás e fazer a minha parte. Ou seja, nunca lhe prometeu que esta é a pílula mágica. Não existe pílula mágica, Zé. Em relação a nada, nem farmacologicamente falando, Zé. Pois não. É uma pena. Mas não há. Por isso é que muita gente que pensa que só vai mudar a vida financeira ganhando um prémio da Mega Sena ou de Beirão Milhões, a probabilidade de se acontecer é quase nula. 0,1%. Que 0,1%. É menos. É menos. Portanto, a probabilidade é muito baixa. Mas, se tu soubes capitalizar nos teus talentos, tu podes ganhar o teu Eurão Milhões. Uma maneira de falar, obviamente. Sim, sim, sim. A tua Mega Sena, certo? E nós vemos hoje que temos imensos casos de sucesso de pessoas que eram muito boas naquilo, que souberam capitalizar aquilo e que chegaram a milionários, precisamente, não dependendo do prémio do jogo, do acaso, não é? Porque estamos a falar de um jogo de... não é de sorte. Não. É de sorte. Olha, eu até te vou dizer, a maior parte das pessoas que ganham isso ficam na miséria passado pouco tempo. Ah, Zé, porque não há mudança da pessoa. Coitados, perdem tudo. Não há mudança da pessoa. A pessoa vê bem. Há um caso, eu já ouvi falar esta história várias vezes, acho que foi americano. Alguém ganhou a loto, portanto, não sei quantos milhões foram, e que começou a fazer viagens. Viajava-se sempre na turística. E alguém lhe perguntou, desculpa lá, tu és multimilionário e viajas na turística. Porquê que não viajas na executiva? Diz ele, porque a minha conta bancária é rica, mas eu não sou ainda. A minha cabeça ainda não mudou. A minha continua a ser pobre, de cabeça. Percebes? Pronto. Portanto, eu compreendo isso. E se calhar essa pessoa até se pode ir construindo, porque não está a gastar a maluco, não é? Mas a maior parte das pessoas, o que é que pensa? Quando ganha um prémio, e não está preparada para isso, dá cabo do prémio todo. Porquê que tantos atletas profissionais, muitas vezes acabam na miséria e no fim de carreira? Exatamente. É o deslumbre do dinheiro. Em vez de, por exemplo, nós temos o Cristiano Ronaldo. Que foi uma pessoa que foi muito bem assessorada. E também tem cabeça. E ele hoje não depende minimamente do futebol. Os negócios que ele tem, os investimentos que ele tem, desde miúdo, talvez porque passaram muitas dificuldades. Pois. Certo? Ele sempre teve isso presente, as origens. É verdade. Então, sempre tentou salvaguardar-se, para que depois, no futuro, pudesse ter uma vida. E acho que neste momento, digo eu, não sei, eu não conheço as finanças do homem, mas deve ter o suficiente para 4 ou 5 gerações. Certo? A viverem todos luxo. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Onde é que eu quero chegar com esta história da pílula mágica? Eu, durante muitos anos, acreditava na pílula mágica precisamente pela questão da minha imagem. Da minha perda de peso. Porque eu sabia que precisava de perder peso. Não te esqueças que no início do episódio eu falei que esse foi um dos principais motivos pelos quais eu permaneci naquele relacionamento infeliz porque não me sentia bem fisicamente. Certo? Curiosamente. Aliás, vamos fazer aqui uma pausa. Retomo já esta história. Porque eu queria-te fazer uma pergunta em relação a tu estás a falar de mudar de casa e tudo isso. E para não perder aqui o fio à meada, vou voltar outra vez lá para trás. Vamos fazer um rewind. Pergunta. Tu não achas que essa tua necessidade de estar constantemente a mudar que se trata de um defeito? Como é que eu sei analisar isso? Faço-te a pergunta. Sabes aquele síndrome do interno insatisfeito? Luís, tu... Estou-te a fazer a pergunta só. Está bem. Também dizes que quando a pessoa tem um objetivo na vida e o alcança, automaticamente fica sem... Pronto, alcançou, fica sem nada. E agora o que é que eu vou fazer à minha vida? Zé, porque a pessoa... Eu acho que agora tenho essa consciência. Não tinha. Até há dois anos atrás não tinha. Eu acho que comigo é o mesmo. Eu estou um tempo e estou... Pronto, estou uso frio e ando encantada, ando feliz, ando bem, ando... Até que depois perdes o encantamento. E quando... Estou farta de olhar para estas móveis, para estas escadas, para este... Pronto, deixa-me dar-te aqui... Eu acho que é um bocado por aí. Deixa-me dar-te esta experiência. Isto tudo porque eu acho que há muitas pessoas que têm essa necessidade de mudar porque têm a perspetiva do copo meio vazio. Nunca está meio cheio. Está sempre meio vazio. Quer dizer isso. Não conseguem ser gratos, não conseguem reconhecer aquilo que já têm de bom. Ai, não. E precisamente porque não reconhecem que querem sempre mais. Entendes onde eu quero chegar? Entendo. Mas deixa-me aqui só chegar àquilo... Mas o eu dizer... Desculpa lá. O eu dizer de gostar de mudar não é mudar para melhor, para milionário. Não é... Entendes? Quando digo mudar, não é mudar... Mas o que eu estou a dizer é que já não satisfaz, já tem que ser uma coisa diferente. Eu não quero dizer que seja superior. Não interessa, mas é diferente. Pronto, é diferente. Pronto. Tenho a gostar. Aquilo que eu cheguei à conclusão, isto foi... Eu acho que eu levei muita paulada, muito tapa na cara, como dizem no Brasil, muita bufetada da vida, precisamente porque eu traçava sempre as minhas metas, e estava sempre com aquela coisa eu tenho que alcançar isto. E depois chegava àquela meta, alcançava aquilo, manifestava aquilo e vinha tipo... Ok, e agora? Ok, já tenho isto, porreiro, muito bem, todo parabéns, mas agora venho à próxima. E aquilo que eu concluí, e já tinha ouvido muita gente dizer isto, e achava que era aquele clichê do desenvolvimento pessoal, do coach, estás a ver? De facto, aquilo que nos estimula e aquilo que nos dá prazer é a jornada. Porque tu, quando atinges a coisa, já perdeu o interesse. Pois. É, o desafio é tu todos os dias teres que trabalhar por aquilo. Para chegar lá. Exatamente. Por isso é que, eu acho que, não sei, eu acho que estou a fazer batota. Quando eu estou muito próximo de atingir aquilo que eu quero, já subo. Que é para nunca perder a tração da luta. Vamos imaginar, se eu estabeleço que em termos de vendas, vamos imaginar que eu quero atingir um determinado volume mensal, certo? Quando eu estou muito próximo, ou seja, já sei que vai ser uma questão de tempo até conseguir atingi-lo, eu subo logo imediatamente mais 25%. Que é para, tipo, eu nunca consigo chegar lá. Que é para continuar sempre estimulado. Estás a perceber? Isso é bom, então. Porque sabes qual é o problema? É que quando atinges, muitas vezes, tu depois dizes assim, agora já não preciso fazer mais nada, agora é descansar à sombra da bananeira. E quando tu perdes essa tração, essa preparação, é como um atleta, a preparação física, depois começas a engordar. Porque é que, por exemplo, o Ronaldo Fenómeno parou de jogar e engordou uma coisa absurda. Parou de praticar, parou de trabalhar a sua própria ferramenta, que era ele mesmo, o seu corpo, certo? Portanto, e depois vai fazer um jogo qualquer de amigos e não consegue correr. Estás a entender o que eu quero chegar? Estás a falar do Ronaldo de Fortaleza? Não. Ronaldo de Fortaleza? Ronaldo de Fenómeno. Cristiano de Ronaldo? Não, o Ronaldo de Fenómeno é brasileiro, Zé. Não é brasileiro? É. É, então não é aquele que tinha uma casa pegada a nós? Não. Quem nós tínhamos ali perto de, mesmo do nosso vizinho, era o Jardel, que jogou no Porto. Ah, está bem. Que era o nosso vizinho lá no Porto das Dunas. Portanto, só para tu teres ideia, quando a pessoa perde esse estímulo, essa atração, é por isso que eu digo muitas vezes, ainda no outro dia tive uma cliente que me disse assim, ó Luís, quando é que o Luís imagina aposentar? E eu disse, se Deus quiser, nunca, porque no dia em que eu paro de trabalhar eu não sei o que é que vou fazer da minha vida, porque não teres pelo qual acordar todos os dias. Claro, tens as tuas coisas, tens as tuas ambições, mas eu consigo equilibrar tudo, percebes? Mas tu assumes uma missão, eu quero estar, ainda há bocadinho que estava a falar com uma pessoa que eu sigo já há muitos anos, que vai fazer agora um evento muito grande, penso que nos Estados Unidos, que é o Les Brown, 78 anos, com uma força doida, Brian Tracy, por exemplo, um dos meus mentores de início de carreira, ele deve ter 80 e muitos, o Bob Proctor, que faleceu agora há alguns anos atrás, também já estava numa idade avançada e tudo isso. Eu espero nunca parar. Posso não estar no mesmo ritmo que estou hoje, mas eu espero nunca parar. Percebes? Portanto, esta coisa da pessoa de, ah, eu quero chegar aos 67 e não trabalhar mais, é o pior erro que a pessoa pode cometer. Minha opinião. Porque nós vemos que as pessoas quando param de ter uma atividade profissional começam a envelhecer num ritmo super acelerado, a definhar, porquê? Porque não tenho nada que as estimule. Lá está, alguma coisa que vão perseguir. Seja de repente começar a viajar, não importa, mas alguma coisa que ele leve a fazer essa jornada, a ter a luta diária. Voltando agora, andando para a frente, quando eu estava no meu processo de perda de peso, portanto, eu andei anos e anos e anos, e tu também tens essa experiência, fazia uma dieta, perdia 5 quilos, parava a dieta, engordava 7. Tomava mais uns suplementos e não sei o que, não sei o que mais, perdia 10 quilos, parava 12 quilos e meio. Ou seja, na minha cabeça, a mudança era sempre temporária. Eu só queria perder o peso, certo? E depois tinha, portanto, era pior em mim da coçonete. Porquê? Porque eu conseguia até eventualmente chegar próximo daquilo que eu queria, mas a partir do momento em que eu atingia isto, lá está, ficava à sombra da bananeira, já conseguia o peso que queria e de repente, os meus hábitos não tinham mudado. Voltava tudo ao mesmo e ainda piorava. Até que eu tomei a consciência de que para que eu conseguisse de facto ter a solução para o meu problema quase desde miúdo, desde sempre, eu acho que a partir dos 5 anos comecei logo a engordar, eu tinha que fazer uma mudança para sempre. E foi uma coisa super desconfortável, eu andei muito tempo até tomar essa decisão. E o mais curioso, ainda hoje, por exemplo, até vamos lá almoçar no domingo a casa dela, foi a que ocasionou ou originou tudo isto. Nós tivemos alguns amigos portugueses lá a passar férias connosco no Brasil, na nossa casa, e tirámos uma sussura e fiz no Morro Branco. Lembras-te? E portanto, Morro Branco, a pessoa estava de... Estava de sombra, não é? Na altura, aquele calção mais alto. E chinal de dedo. E chinal de dedo. De baianas. De buggy e tal. E ela comentou no Facebook a dizer a Zé alimenta-te bem. E foi naquele momento, porque acho que um dos principais problemas de nós vivermos no Nordeste e temos calor o que é todo, é andarmos sempre de bermuda, eu vou falar em termos brasileiros, de camiseta e bermuda, e, por exemplo, quando tivemos o primeiro casamento, quando eu vou vestir o meu terno ou fato para quem está em Portugal, não me servia, mas nem à distância. Eu já tinha subido três tamanhos. E aí é que a gente teve consciência. E aí é que eu tomei consciência de que eu tinha engordado de imenso. Porque era tudo roupa larga e etc. Conclusão, quando nesse momento aquilo me encaixa, não me considerei aquilo um insulto nem uma indireta, não, mas aquilo bateu-me forte e fui à balança e vi 96 quilos e eu disse, por amor de Deus, em toda a minha vida adulta desde os 18 anos e até esse ano, não sei se foi para aí 2012, não, 2017, eu sempre pesei na casa dos 82 e meio. Portanto, mesmo para o meu normal, eu estou 13 quilos e meio acima do peso. Portanto, isto não é minimamente normal. Eu estou quase com 100 quilos. E lá está. A pessoa já tem uma relação. Para que é que me vou preocupar com a imagem porque já não tenho que conquistar, já conquistei. Vivo aqui na praia, tudo bem, ninguém liga físicos e tudo isso, mas importava para mim, para a minha autoestima. E se eu era uma pessoa que ensinava os outros a atingirem os seus objetivos e a chegar à melhor versão de si mesmos, quem era eu, que legitimidade tinha eu para ser muito bom na parte técnica, financeira, profissional, mas depois na parte da saúde não ser o exemplo. que mentor sou eu que estou a ajudar outras pessoas a perder peso e eu não perco peso. Não tenho peso saudável. Certo? Certíssimo. Não faz sentido nenhum. E o mais curioso é que a partir do momento em que eu passo por esse processo e tu já sabes que eu normalmente quando tomo decisões é tudo radical. Portanto, eu não há meio termo. Ou é tudo ou não é nada. Eu para mim o mais ou menos não faz sentido nenhum. Tu sabes que eu para mim fazer uma coisa mais ou menos eu não faço. ou é para fazer bem ou então estou quieto. Eu sou muito extremista nesse aspecto. Então foi radical. Foi. Não vou mentir. Foi violentar-me nos primeiros tempos com o exercício porque foi muito difícil. Alguém que tinha uma vida extremamente sedentária passava o dia todo sentado ou no carro ou no escritório e começar a fazer treinos de alta intensidade foi hit e tabata que me fizeram perder o peso. Hoje teria feito de uma forma diferente porque fiquei com muita flacidez com muita pele solta o tal avental que se chama da perda de peso mas consegui chegar aos 62,5 e claro uma mudança radical com a parte de nutrição. Tentei na altura a cetogénica sempre com o jejum intermitente sempre e mais uma vez quando foi para o jejum intermitente vamos para o mais radical era a dieta do guerreiro era 24 o meu a minha escolha e tentei cetogénica tentei o normal low carb e tudo isso até que cheguei a um ponto em que disse ok já encontrei aquilo que é bom para mim todas elas deram resultado depois optaste por uma optei por aquela que é para a vida te sentias melhor a questão é essa é que eu por exemplo quando andei para essas dietas da moda ou esses planos da moda como a cetogénica por exemplo ou a low carb eu sabia que era uma coisa temporária eu dizia assim não tem que ser uma coisa para a vida o protocolo do jejum intermitente ok isso já sei que vou adaptar e já fiz várias variações dentro do jejum intermitente até cheguei ao OMAD que é o ano miladei uma refeição por dia portanto um verdadeiro banquete durante um período de uma hora a gente faz o nosso período de alimentação e hoje eu conheço muito bem o meu corpo hoje estou muito diferente hoje trabalho para um objetivo diferente hoje trabalho para ganhar peso é diferente muscular portanto quero a parte de hipertrofia nada de ficar um armário mas hoje tenho objetivos diferentes mas é bom porque tu a partir do momento em que tomas uma decisão em que já não olhas mais para trás tu começas a estudar sobre os assuntos e começas a conhecer o teu organismo foi uma das grandes lições que eu aprendi neste processo foi este conhecer se tomar um copo de vinho o que é que acontece com o meu corpo eu já não bebo álcool há algum tempo precisamente porque sempre que eu bebo um copo de vinho cerveja então eu já nem me lembro eu adorava a cerveja já não me lembro de beber cerveja sei lá pá há três anos que eu não bebo uma cerveja e eu hoje sei que por exemplo fico com retenção de líquidos fico inchado parece que fico tipo o boneco da Michelin sabes fofinho de esponja portanto sei sei que no dia seguinte depois bebendo água já me passa tudo pronto mas isto tudo implicou uma decisão a decisão da mudança não é mudança temporária não é o remendo é mudança para sempre e eu acho que as pessoas têm muita dificuldade porquê? porque no momento em que eu recebi esse comentário que foi uma brincadeira de amigos é o que eu estou a tentar fazer para ser para sempre eu estou neste momento aquilo que eu pensei foi eu estou numa forma física diferente daquilo que é o meu normal que já era em sobrepeso e não é esta pessoa que eu quero então a força a energia que visualizar lembras-te que eu até montei uma cabeça num corpo qualquer para me visualizar como é que seria o corpo ideal eu não sei se lembras disto eu acho que ainda tenho no computador não sei se está no disco no disco do Brasil eu criei uma imagem montei a minha cabeça lembras-te daquelas fotos que tu me tiraste no chuleiro da piscina lá de casa pronto peguei numa foto desse set de fotografias montei num corpo que achava que era aquilo que eu tinha como potencial e tinha aquilo no meu ambiente de trabalho todos os dias olhava para aquilo a força daquela imagem da imagem ideal ou projetada era muito superior àquilo que era comer a picanha e comer a barriga grilhada na brasa beber sete cervejas Anakin por dia estás a perceber? a força era muito maior então aí já não havia desculpas havia mais motivos ou seja os motivos aquilo que me levava a dar o passo era muito superior era a parte das desculpas e agora pergunto-te também durante toda a tua vida também lutaste contra o excesso de peso e tiveste fases portanto períodos tu disseste agora uma coisa que eu nunca tinha ouvido tu disseste que agora querias que fosse para sempre e é o que é que te fez o que é que te fez tomar essa decisão? o que é que me fez é a última vez já não estou já não tenho pachorra para pachorra é paciência é já não tenho paciência nem pachorra nem idade para chegar ao fim perder 20 quilos e depois voltar outra vez ao mesmo como fiz toda a vida percebes? não então agora vou-me manter qual é a dieta que eu faço? é a low carb não é? não necessariamente estou a cortar as calorias sim mas isso qualquer dieta para perda de peso tem que haver restrição calórica estou a cortar as calorias e os hidratos pronto não estás necessariamente a fazer uma low carb mas estás numa dieta normal de restrição calórica pronto estou a comer legumes estás a comer portanto estás a comer alimentos que são mais volumosos mas pouco densos caloricamente falado pronto estou a perder um quilo por semana o que o que custou muito bem e estás a fazer uma coisa que eu sempre defendi e que tu não te estás a perceber que é consistência consistência devagarinho chega lá e o Santos da casa vão fazer milagres que tu vais ver eu não sou eu nutricionista atenção não e então hoje não fiz a minha caminhada mas também está muito vento muito desagradável mas estou a fazer uma hora mais ou menos diária de caminhada o que dá a minha pergunta está a ver está desagradável Luís deixa-me deixa-me estar no meu ritmo ok só te vou fazer uma pergunta sim não deixe já vais dizer não não estou-te a dar um exemplo porque eu sei por exemplo as outras pessoas que hoje está a chuva e vão na mesma eu também sei não é isso e que vão desleixando e quando menos percebem já estão uma semana sem fazer estás a perceber quando está a chover acontece comigo mas a tua irmã por exemplo foi uma mudança radical vai esteja chum esteja neve a minha irmã amagou-se numa perna foi a mancar continua a caminhar a mancar o que eu acho uma estupidez e a tua irmã também é um exemplo que de repente ficou mais inocente mas ela diz que se não caminhar que não consegue passar o dia isto também já é uma adição não sei se é bom no caso dela também não sei se é bom acho que já é um vício mesmo uma pessoa que dói uma perna e vai a mancar vai mais vagar vai não sei o que mas mesmo quando eu estou eu já tive lesões por amor de Deus já tive lesões de treino felizmente como não sou muito aventureiro são poucas mas o parar é a pior coisa tu deves estimular muito ligeiramente sem fazer as grandes cargas nem nada do género deves continuar a não ser que haja realmente uma quebra uma lesão grave certo? mas tu deves continuar a estimular para fortificar os tendões se a lesão é grave se não é porque ela não foi ver não sabe para ela não interessa mas faço faço as minhas caminhadas de no mínimo sete mil e quinhentos passos no mínimo eu tenho que fazer sete mil e quinhentos passos tudo o que isto eu acredito para mim não não foste tu porque por ti eu dava dez ou doze mil passos não tenho eu não tenho que não tens mas já já te disse que para o teu caso os dez mil que seria mas eu desde que atinja os sete mil e quinhentos já fico feliz o que for às vezes até bom aos dez e às vezes e já fui a mais então quando vou para os shoppings bom aos dez olha mas agora vou-te dar aqui o exemplo tudo bem que os passos podem ser contabilizados no total do dia são parados não são seguidos mas como tu não elevas o teu ritmo cardíaco não estás a ter benefícios cardiovasculares pronto fico cansada estou cansada não estás com um calçado se calhar ideal não estou estou mas mesmo que estejas o facto de não acelerar o teu ritmo cardíaco mas eu sei disso eu não conto a mesma coisa eu sei que não conto eu é que dou essa desculpinha para mim porque de vez em quando sabe-me bem pronto e então deixei de comer os hidratos como as saladas como por exemplo agora o meu almoço foram dois hambúrgueres de frango fresco hambúrgueres mesmo carne não processada exatamente dois hambúrgueres de frango com um prato cheio de salada e cebolinhas das novas que eu adoro cebolinhas das novas que ainda há poucas a vender mas já há fiquei muito saciada se agora se agora tiver fome à tarde vou comer um iogurte de 0% de lactose e de gordura de lactose e de gordura que tenho ali e por exemplo ontem tomei um batido com uma maçã e uma tangerina e um com leite que eu adoro com leite fica aqui só uma dica para quem está a ouvir e que está num processo de dieta minha sugestão ok não bebam as vossas calorias quero dizer isso quando tu fazes batidos e coisas do género é muito fácil tu conseguires ultrapassar o nível de calorias que tu te permites por dia para estar em déficit calórico é muito fácil tu colocares aveia ou qualquer coisa uma proteína e sem querer vê porque é que eu te estou a dizer isto porque com líquido é muito mais fácil a ingestão então mas quantas calorias é que tu achas que eu não estou eu não estou a falar de calorias entenda onde é que és chegar depois a pessoa vai medindo o que é que vai colocando dentro do liquidificador até fazer o batido aquilo que eu te estou a dizer é a rapidez com que tu consegues ingerir um batido é muito mais rápido do que tu quando tens que mastigar sim e a mastigação é diferente a mastigação a informação de que tu estás saciado ou que estás cheio que estás satisfeito demora tempo até chegar ao cérebro pois é e a mastigação faz com que tu tenhas tempo o tal comer devagar eu sei um batido não comes devagar eu sei percebes? é só isso mas pronto às vezes mas de vez em quando eu gosto muito assim de um batidinho de fruta quando digo um batido digo um copo que tem um copo específico que leva aqui a 250 sim deve ser 250 mil eu tenho sempre sopa feita de legumes a batata substituo por couve-flor e meto imensos legumes e adoro eu gosto muito de sopa muitas vezes só como sopa à noite principalmente sabes que uma coisa que tu estás a fazer agora eu acho que ainda não te apercebeste e estás a fazer uma coisa que para mim foi fundamental para o sucesso deste processo que é os atletas eu acho que me inspirei um bocadinho nos atletas alta competição do fisiculturismo tem a ver com as marmitas ou seja tu já teres dividido por refeições as porções de cada coisa como tu sabes por exemplo tu fizeste arroz eu não como arroz todas as semanas a maior parte das vezes é a semana toda de legumes menos ao domingo como hidratos de carbono e como pão por exemplo comemos os dois que é o meu dia também o domingo é o dia do lixo vá que não é o dia do lixo é o dia de comer a moda antiga pronto o típico assadinho português que nem sempre é mas pronto e eu permito-me comer pão descobri um pão que estou apaixonadíssimo de trigo sarraceno que eu não sabia que não é necessariamente igual ao trigo normal e é riquíssimo em proteína e nozes meu Deus eu fico a babar só de imaginar que o domingo vou comer aquilo este não vou comer já vai ficar em falta pronto só para tu teres ideia não vou este temos um compromisso não vou portanto só para tu teres ideia que eu fizeste o arroz eu dividi logo imediatamente em quatro doses pois fizeste as quatro mamitas portanto eu já nem penso é só pegar nos taparueres que estão no frigorífico virar para o prato virar para o prato e aquecer mais nada é uma maneira muito simples pois tens a parte do frango da carne e do peixe que é feita na hora que é feita na hora mas é muito simples se tu conseguires controlar as tuas calorias não pensares porque eu acho o que muitas vezes as pessoas acabam por cair no erro é ok apetece-me comer estou com fome mas não me apetece ir fazer então é a coisa mais simples mas é horrível isso pronto e a coisa mais simples o que é que é? é os ultraprocessados mas eu para isso descobri ter a sopa pronto é isso Zé eu tendo a sopa às vezes estou o que eu vou comer não tenho nada feito ah tenho sopa pronto acabou está resolvido percebes é o meu mas tenho que me habituar a fazer as marmitas pelo menos no Brasil eu lembro-me que fazia era o domingo eu já preparava para a semana toda e a pessoa pode dizer assim mas vais comer todos os dias a mesma coisa não necessariamente porque o fresco portanto a fonte de proteína é sempre feita na hora mas o acompanhamento normalmente é assim eu agora com os legumes por exemplo esta semana foram cozidos a vapor dá para ter as refeições um quilo e normalmente eu como um quilo por dia portanto agora foi diferente foi 333 por causa do arroz por causa do arroz porque estava a precisar de hidratos de carbono por uma questão da parte de estratégia da parte do treino portanto estava a precisar de hidratos estava a precisar de inchar mais estava muito baixo nos hidratos estava a precisar de mais força esta semana é um treino de força com baixas repetições mas peso mais alto portanto lá está mas eu só sei isto porque conheço o meu corpo porque fui testando e porque isto é uma coisa para a vida eu não me imagino e tu sabes também nos dias que eu não treino eu pareço uma barata tonta pois não é que eu precise mas os benefícios que eu sinto pós treino é uma coisa extraordinária e sinto-me muito mais preparado por exemplo nós temos aqui uma situação nós vivemos portanto no supostamente teoricamente segundo andar e depois temos 3 pisos dentro do segundo andar portanto é um triplex mas eu tenho que ir à garagem portanto ao menos um buscar lenha e vou sempre buscar dois sacos de lenha muito pesados mas é a musculação para mim foi fantástica porque eu hoje pego em lenha com uma facilidade porque assim eu treino não é para ter a imagem do corpo da praia e não nada disso é também para eu ter utilidade na minha vida do dia-a-dia para poder carregar pesos ter reflexos e tudo isso pegar na canalha que hoje em dia já está a ficar um bocado pesada demais para o meu gosto pois mas estás a perceber portanto eu acho que isso é uma coisa extremamente funcional tu consegues dar funcionalidade ao teu corpo consegues dar-lhe utilidade e movimentação para aquilo que ele foi criado por isso é que eu digo que tu também numa fase posterior quando assim o entenderes deverias não só fazer exercícios cardiovasculares mas devias sobretudo fazer exercícios de resistência especialmente porque estás numa idade em que vais começar a atrofiar muscularmente falando é normal os teus músculos que não são utilizados não são estimulados começam a atrofiar por falta de uso não é? então estás numa altura em que deverias realmente fazer treino de resistência não estamos a falar de pegares em 30 ou 40 quilos não é nada? pois não estamos não de certeza mas de dares uso a todo o teu corpo e aí já também consegues modular o teu emagrecimento foi coisa que eu não fiz eu fiz sempre cardiovascular certo? no treino de alta intensidade então eu não fiquei com forma eu perdi peso por todo mas não fiquei com os ombros que precisavam os braços ficaram fininhos não fiquei com peito nenhum os abdominais definidos mas tens agora até tens demais mas pronto mas onde eu quero chegar é isto também estamos a falar isto é uma mudança tem a ver com mudança isto é a ver eu também mudei este ano já não foi este ano foi ano passado eu mudei mudei não tu disseste que ias começar no dia 2 de janeiro não eu mudei o ano passado em fevereiro Luís quando a médica me disse que eu gostava com princípios de diabetes de diabetes pronto aí mudei tudo ah sim ok aí mudou tudo mudou a minha vida alimentar mudou toda completamente mas a decisão de ser para a vida foi agora este ano mas agora depois cheguei a agosto setembro e outubro depois daí para a frente até ao final do ano descambei um bocado porque deixei de ser diabético e de ter de ser pré-diabético supostamente até nunca foste foi um mau diagnóstico porque supostamente até nunca fui bem mas enfim e então isso tornou-me fez com que eu ficasse muito feliz como é evidente e vingaste vinguei-me nos hidratos não te privaste que não é nos doces como tu sabes mas é nos hidratos mas portanto depois andei-lhe perdida não é só nos hidratos é também nas gorduras eu acho que o teu problema é gorduras nas carnes as gorduras porque eu não como mas eu não consigo comer uma carne magra só magra ninguém não come tudo bem a gordura dá-lhe sabor mas eu não como a gordura a gordura eu não a como mas é para lhe dar sabor percebes se eu for um bife ou uma costeleta que tem aquelas gorduras eu não toco eu não como aquilo eu como a gordura da picanha se tiver assim meio tostada eu como se não estiver também não como pronto não interessa mas é uma mudança é uma mudança que me que me trouxe uma perda de 12 quilos o ano passado o que foi muitíssimo bom para mim super escadas já não tem nada a ver óbvio depois ganhei entre uns quilitos no final do ano e agora já estou outra vez já cheguei praticamente lá e estou 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 realmente decidida porque dá-me muito prazer eu no domingo passado o que é que foi o meu almoço lembraste o que é que foi o meu almoço dá-me muito prazer eu já estou portanto eu durante a semana como eu como bem como coisas que gosto um peixe grelhado eu não gosto de hambúrgueres só se forem assim frescos e de frango que de vaca não gosto muito não gosto nunca comi não aprecias não nem gosto de almóndegas nem nada dessas coisas carne picada de maneira eu não sou a não ser de frango que realmente gosto bifos franguelhado gosto muito moelas que também não é também começaste a introduzir mais ovo coisa que não fazes e que eu sempre o meu pequeno almoço é sempre um ovo um queijinho da vaca que ri leite não é? sim e duas tostas integrais e café com leite e portanto e fica muito bem um ovo cozido eu como sempre de manhã e depois se tiver que comer um amulete come na mesma não tenho problema nenhum e portanto mudei mas estou estou sempre já sei que é que vou comer domingo mas estás a ver mas isso é uma coisa positiva porque é o sistema de recompensas por tu cumprires com o plano durante a semana podes ter a recompensa ao domingo por exemplo este domingo não sei ai já sei eu sei para cá saio que vou almoçar vou à casa de uma amiga mas até saio que vou almoçar que ela já me disse eu também gosto muito mas no domingo passado o que é que eu comi uma coisa que eu adoro ah ok porque comeste tripas à moda do porto à moda da Maria José ah pronto à moda da Maria José umas tripinhas assim muito boas com rosinho branco uma saladinha com soleiro só faço uma refeição destas pronto fiquei feliz da vida para a semana toda estás a ver mas lá está mas consegues ter essa disciplina mas tenho mas ainda estou ainda estou na fase do eu já estou assim desde o dia agora desde o dia 4 de janeiro o que quer dizer que já passaram dois meses 4 de fevereiro sim 2 meses 2 meses e meio quase não é? e portanto perdi praticamente 5 quilos ok muito bom é um por semana é é um por semana e tensión de manter-me assim pronto porque depois há uma coisa que acho que as pessoas não têm noção se tu mantiveres portanto a ingestão calórica nesse nível tu estás num modo de restrição para aquilo que é o teu peso atual certo? certo mas quando tu chegares ao teu peso ideal o teu próprio organismo vai-te dizer qual é o peso ideal por exemplo no meu caso quando eu cheguei aos 62 e meio eu vi que não era o meu peso ideal é fantástico estava com menos estava com menos do que aquilo que eu me sentia confortável óbvio toda a gente dizia ah estás super magra o meu Deus eu não sei o que eu vestia XS eu passei a vestir o 36 de calça eu vestia o 44 quer dizer uma diferença vestias roupa de adolescente pronto hoje em dia de vez em quando até gosto de vestir um XS porque é para ficar com os músculos mais aparentes vou confessar quase a rasgar as camisas mas agora por exemplo tive que ir às compras da semana passada penso que foi já comprei umas calças de 38 tranquilo psicologicamente tudo bem estás a perceber? portanto já não tenho aquele peso tipo ok para mim era o 36 era tipo tom agro na minha cabeça era o tom agro a partir do momento em que eu evoluo continuo a vestir o S na parte de cima e XS em algumas coisas mas estou equilibrado sinto que já estou como tu dizes já estou mais cheinho já enchi as peles pronto vamos dizer assim mas lá está foi uma mudança que só aconteceu a partir do momento em que eu fiz esse peso em que eu fiz essa medição entre aquilo que é o destino e aquilo que era o meu ritmo atual ou seja as minhas rotinas aquilo que eu fazia aquilo que eu comia o não praticar exercício era um preço que eu tinha que pagar e hoje dou graças a Deus por ter tomado essa decisão e não olhar mais para trás eu com a tua idade fazia isso tudo e não soube aproveitar José tu já estiveste já estive no resultado várias vezes é verdade eu não soube aproveitar o teu problema e o problema de 90 e eu até vou ser radical 95% das pessoas é que quando pensam em dieta pensam uma coisa com princípio e meio e fim dieta é tudo aquilo que tu comes não é preciso ser restritivo a dieta é aquilo que uma população come uma estupidez realmente uma pessoa depois perder aquele peso deixar-se voltar ao antigo lá está porque não houve uma tomada de decisão é uma coisa é o tal é tal pílula mágica é o temporário estás a perceber? José nada a vida não é fácil não conseguir chegar ao teu objetivo não é fácil alguém que te diga que é fácil é mentira eu sempre fui muito claro e acho que cada vez estou a ser mais claro em relação a isso tudo exige esforço existe sacrifício independentemente da questão do alinhamento as pessoas têm esta questão da lei da atração vou falar de uma coisa importantíssima as pessoas pensam que a lei da atração é pílula mágica não é a pílula mágica não existe e a lei da atração é apenas a forma como a vida funciona semelhante traz semelhante certo? não quer dizer que tu não tenhas que fazer o trabalho tu podes ter o trabalho facilitado porque as coisas começam-te a surgir de forma natural o tal deixar fluir as coisas fluem naturalmente certo? te vamos imaginar que andas à procura és um vendedor e tens que vender o teu produto e não encontras clientes andas a bater porta em porta e toda a gente fecha a porta se tu estiveres no alinhamento certo tu vais encontrar o cliente que anda à procura do que tu tens para oferecer e aí dizes epá para ele é muito fácil não, tu tens que continuar a bater às portas se calhar vais a levar com portas que são abertas e que te dizem que sim é essa a diferença a grande diferença dos meus clientes quando fazem os processos comigo e quando começam a entender a lei da atração não de uma forma mística como é muito popular na internet mas de uma forma real e palpável certo? é que as pessoas dizem assim a grande diferença que eu sinto é que antigamente eu continuo a trabalhar mesmo mas antigamente eu trabalhava por exemplo 10 horas para ter 2 resultados agora trabalho as mesmas 10 horas e tenho 20 resultados é a única diferença mas continuas a ter que trabalhar as 10 horas estás a perceber? quando há estas mudanças não é porque tu ficas a visualizar a fazer afirmações positivas as ordens ao subconsciente que muita gente não sabe o que é vejam um curso sem limites ou livros sem limites tudo isso é para te trabalhar no teu alinhamento mas o universo pode pôr as coisas todas à tua disposição mas se tu não agis em cima delas nada não adianta nada Zé na altura em que eu tomei essa decisão e que me alinhei comecei a vislumbrar-me com eu não sabia o peso mas com aquela forma física para mim era a forma física era a mudança que eu queria ok? o que é que apareceu na minha vida? ouvi pela primeira vez falar de jejum intermitente nunca tinha ouvido falar veio até mim essa informação o que é que eu fiz? eu tive que agir em cima dela vamos experimentar isto ok? estava na internet imensas pessoas a oferecer exercícios físicos e planos de treino certo? aparece-me um casal que simpatizei com eles e até hoje aliás nós passamos uma semana fora agora aliás 10 dias eu não fui com os meus pesos atrás nem com o banco nem nada do género com o equipamento que não fazia sentido nenhum certo? voltei outra vez a eles identifico-me mesmo-se com eles até a minha neta fez o treino comigo todos os dias percebes? pronto portanto eu atraí as circunstâncias mas tive que agir em cima disso estás a perceber? se eu continuo sentado no sofá como nós estamos neste momento sentados os dois no sofá à espera que por milagre nos apareça o Porsche estacionado à porta eu posso ir ao cavalinho da chuva porque eu vou ficar ganhar raízes neste sofá não me acontece nada certo? eu tenho que trabalhar eu tenho que atender os meus clientes eu tenho que vender livros eu tenho que produzir cursos eu tenho que fazer tudo isso e não se esqueçam mais uma vez do curso recomeçar 2 euros apenas para quem está na Europa 7 reais para quem está no Brasil aproveitem está na descrição o link para quem está assistindo no Spotify ou no Youtube sim porque este vídeo vai para o Youtube vamos lá continuando que outras mudanças que outras mudanças tu acreditas que são difíceis ou porque é que são tão difíceis na vida das pessoas portanto já falamos da parte do casamento falamos de mudança de país mudança de casa falamos desta questão da perda de peso na mudança da forma física mas eu acho que existe aqui uma mudança também que tem a ver com a parte da personalidade que eu acho que muita gente acredita que não é possível mudar depois de 10 anos depois de mais de 100 clientes privados de mentoria aquilo que eu te posso dizer é que a ideia de que nós somos seres estáticos que somos assim em determinada fase da nossa vida não importa quando e que não há volta a dar já não tenho emenda já não tenho remédio já não tenho isto já não tenho isto já não tenho isto já não tenho isto estamos sempre sempre até o último dia da nossa vida a tempo de mudar nós só temos é que estar dispostos a pagar o preço dessa mudança vamos imaginar que te adianta a ti tu quereres vou-te dar um exemplo no meu prático porque eu não estou aqui para apontar dedos estou aqui para falar da minha experiência e para com alguma humildade reconhecer os meus erros o que é que me adiantou em determinada etapa da minha vida eu achar que sabia tudo certo? e não estava aberto a ouvir outras opiniões porque achava que aquilo que eu tinha estudado aquilo que eu sabia aquilo que era a minha experiência era a única verdade certo? isso trouxe-me muito desconforto e trouxe-me até a geração daqui de algumas quesílias não necessariamente contigo mas com outras pessoas nessa questão de expressar a opinião de não estar aberto a ouvir a opinião de outros até o momento em que eu percebi que mesmo que alguém não concorde comigo e que veja a vida de uma forma diferente da minha que isso me enriquece o poder aceitar essa perspectiva diferente da minha que no fundo quando eu penso bem é isso que eu faço com meus clientes eu ofereço-lhes a eles uma ou duas ou três perspetivas diferentes daquilo que eles estão a ter e isso faz com que eles tomem decisões diferentes certo? portanto aquilo que eu mudei muito naquilo que é a minha forma de estar que era a pessoa tipo ok se eu estudei sobre este assunto então não me venham dizer que eu estou errado porque eu estudei sobre o assunto eu hoje estou aberto a ouvir ainda que não seja correta a opinião dos outros ou que não tenha valor científico vamos dizer assim eu estou aberto a ouvir porque isso às vezes enriquece-me estás a perceber? leva-me para outras pesquisas para outros caminhos outras perspectivas dizer assim realmente eu nunca tinha pensado nessa perspectiva e isso torna-me uma pessoa melhor portanto mais uma vez eu hoje sinto que não sou estático eu estou constantemente em mutação e quero estar em mutação eu não quero estar estagnado estás a perceber? por isso é quando nós aprendemos alguma coisa tu lês um livro olha tu aprendes sobre carteiras tu tornas-te uma pessoa diferente porque aprendeste aquela arte porque desenvolveste aquela arte porque estimulas aquilo diariamente estás a entender? portanto quando as pessoas estão muito focadas e fechadas e batem a pé juntos a dizer eu não mudo eu não consigo mudar não há nenhuma solução para o meu problema há a pessoa tem a que estar disposta a pagar o preço concordas? concordo que outras mudanças achas que são mais difíceis? tantas Luís tantas que possam ser úteis para quem nos está a ouvir eu estou estou-me a lembrar por exemplo de de muita gente querer fazer mudanças em relação a familiares como assim? como é que eu tenho de explicar? de querer mudar os outros? não 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 ah isto é é uma questão isto é esta também é difícil mudar os outros não tentem que não conseguem não vale a pena é tempo perdido não agora estou-me a lembrar por exemplo no relacionamento familiar de genros e sogros e sogros e estás a ver? depois há aqueles jantares obrigatórios há aquelas festas obrigatórias ah tu estás a falar de não mudar as tradições exatamente e há pessoas que eu sei e conheço também também estou a falar porque conheço no meu caso não porque eu já mudei tudo mudei tudo eu tinha para mudar e e pronto faço um bocado as coisas da minha maneira e até até é bom porque até é bom porque eu até ajudo as pessoas também a mudarem porque também queriam e não sabiam como ok para libertarem-se dessas tradições é engraçado já aconteceu pronto mas eu sei que há muita gente que sofre com isto o que tu estás a falar é tipo o almoço do domingo de família por exemplo o natal a passagem de anos os aniversários exatamente há muita gente que sofre imenso com isto imenso pela parte da obrigatoriedade da obrigatoriedade a férias por exemplo férias até eu tinha uma amiga tinha uma amiga que era obrigada todos os anos a ir de férias para determinado sítio com determinadas pessoas mas era obrigada porquê? porque era porque era assim não era uma decisão ela só ia-se porque queria não ela ia porque porque era era hábito hábito não era obrigada não era obrigada nós temos que usar as palavras certas certo mas ela não era Maria José Luís que era o que eu lhe dizia se ela fosse uma Maria José não ia claro que não ia o hábito não havia hábito sabes que eu também eu também fui muito agarrado por esta questão das tradições e aquilo que era normal na família e aquilo que já se fazia há muitos anos e tudo isso e mudei hoje em dia já não estou a pegar dessas coisas acho que até é bom criar novas novas mudar-se as coisas então não é mas sei que há muitas pessoas como tu disseste muito bem que sofrem horrores sofrem porque são forçados a ter aquela é quase como uma penitência exatamente certo eu acho que é assim as pessoas se realmente a vida é tão curta qual é o conselho realmente que tu tens para dar a esse tipo de pessoas que sofrem com isso e que não conseguem dar a volta por cima José é uma questão de decisão mais uma vez é o preço a pagar não consegue Luís a pessoa não consegue ou nunca tentou não consegue não tem força para isso até o dia que lhe salta a tampa não salta tem que fazer com que salte tem que forçar o saltar da tampa ela é uma portanto estamos a falar de um eu estou a falar de uma forma generalista exatamente porque conheço várias pessoas assim não é? queriam que lhe saltasse a tampa mas não são pessoas disso olha uma das coisas úteis dois dos exercícios que estão no curso recomeçar são extremamente úteis para isso eu não vou dizer especificamente qual é porque senão as pessoas não vão fazer o curso não é? mas basicamente é tu conseguires ter uma perspectiva entre o que estás a perder e o que estás a ganhar ou seja o que estás a perder por fazer aquilo por continuar e não mudares absolutamente nada e o que te podes ganhar se mudares certo? quando tu fazes esse balanço quando pões no prato a balança dizes assim das duas uma ou sou uma pessoa muito estúpida e peço desculpa pela linguagem que estou a utilizar ou sou uma pessoa muito estúpida ou eu vejo que tenho aqui muito mais a ganhar do que a perder certo? portanto das duas uma eu tendo esta consciência portanto é a pessoa tomar consciência trazer para a parte para a parte frontal do cérebro eu tomei consciência disto nunca tinha parado para pensar profundamente no assunto hoje tenho consciência mas listar tudo 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 a partir do momento em que ela tem consciência e entende o que pôs lá ela já mais vai dar o passo atrás ela já tomou a decisão e vai em frente com ela mas quando sabes que tratando-se de famílias é muito complicado porque se vai magoar porque se vai ferir porque já são velhinhos porque já são não sei o que porque é o único irmão que tenho ou é a única irmã que tenho estás a ver é por aí nessa base mas nós podemos fazer aqui até criar aqui uma estratégia para esse tipo de pessoas e algumas que nos podem estar a ouvir e podem e estão de certeza aquilo que eu vou sugerir é fazer o desmame tal como há uma medicação uma medicação psiquiátrica que nós não podemos tirar de um dia para a noite certo? portanto tem que haver um desmame vai-se diminuindo a frequência até que depois naturalmente as coisas deixam de existir e fazeste uma festa no outro dia qualquer nem é questão de fazer a festa porque isso é só é só mudar-se a data continua a haver o frete continua a haver o desconforto portanto não muda nada isso é tapar tapar o sol com a puneira o que nós temos que fazer é criar estratégias vou dar aqui algumas dicas é ter um compromisso inadiável naquele dia é marcar propositadamente estrategicamente algo muito importante que não se possa faltar no dia em que vai acontecer aquele aquele almoço ou aquele jantar certo? porque aí a pessoa compreende e isto acontece uma vez acontece duas vezes até que deixa de fazer sentido convidar porque a pessoa tem estado sempre indisponível é uma maneira muito simples não magoa ninguém porquê? porque se tu me estás a dizer que são familiares ou pessoas amigas íntimas certo? independentemente da questão das tradições e dessas obrigações supostas obrigações as pessoas querem o nosso primo se são família querem que a gente seja feliz se eu encontro um compromisso um evento qualquer coisa que me vai fazer feliz e a pessoa até fica orgulhosa por eu ir participar nesse evento certo? mas ouve até há casos em que as coisas são oferecidas e pagas entende? e pá a pessoa é um é um sacrifício mas aplica-se o mesmo princípio mesmo que seja oferecido e pago se eu tiver outra se eu tiver outra coisa pelo qual me comprometi ou com a qual me comprometi eu digo olha agradeço a oferta mas já tenho alguma coisa combinada que não é esse tipo de conselhos também são os conselhos que eu dou mas nem nem todos nem tudo nem toda a gente Zé vamos ser claros por exemplo por exemplo o tal exemplo há netos sim há quatro avós em teoria sim em teoria nós temos um neto ou quatro netos ou seis netos não importa mas há quatro avós vivos portanto há sempre umas guerras terríveis porque o Natal tem que ser com aquele avô com aqueles avós e o outro Natal tem que ser com outros avós e há avós que não permitem isso há uns de um lado e juntamente com o filho ou a filha que não permitem que no ano seguinte vão aos outros avós entendeste isso é complicadíssimo agora vou-te fazer uma pergunta nesse caso específico isto muda o relacionamento com certeza que sim não estou aqui a questionar mas agora eu faço a pergunta isso tem a ver com o valor que nós damos às coisas só permite-me explicar-te o que é que eu quero dizer com isto tu estás a falar em relação ao Natal o Natal que a partir das pessoas atribui um valor especial ou diferente ok porque é uma reunião familiar exato e o resto do ano quantas reuniões familiares eu posso fazer do meu lado não cedendo essa chantagem essa manipulação por parte da outra família não está correto isso Zé estar correto ou não estar correto não estamos a questionar se está correto ou não estamos a questionar o saber viver ah isso é outra coisa se me disseres o que é que eu prefiro abdicar de passar o Natal com os netos e poder estar com os netos 50 dias por ano certo para não criar nenhum conflito ou nenhum atrito eu prefiro é ter paz Zé eu quero é paz e sossego entendes os netos têm muitas vezes ao longo do ano as sobrinhas têm ao longo do ano eu não preciso estar preso a uma data só porque é Natal para arranjar discussões familiares não faz sentido nós já chegamos à conclusão o nosso caso é diferente é muito variável porque há famílias de um lado famílias do outro portanto estamos todos de acordo toda a gente se entende nesse aspecto graças a Deus mas mesmo que eu tenha que passar o Natal sozinho contigo para mim está tudo bem Zé e para mim também tem um simbolismo tenho mas é um simbolismo no meu caso espiritual o comer bolo rei eu não sei o que eu como com pessoas ou sem pessoas o que me apetece comer no Natal os doces de Natal que é eu não me privo minimamente de nada eu como-se tenha pessoas ou não tenha pessoas se tu me disseres ah ok mas é uma celebração que é giro ter a mesa cheia termos 12 ou 15 pessoas aqui em casa tudo muito bem Zé eu pergunto quantas vezes é que nós podemos fazer isso ao longo do ano 300 é só queremos entendes? eu entendo mas quem nos está a ouvir não entende mas é isso é uma mudança de paradigma nós se realmente queremos ter uma vida em paz uma vida uma vida sossegada uma vida tranquila as pessoas as pessoas da nossa da nossa não da tua idade até podem entender eu também entendo mas depois as outras mais idosas aí enganas-te os outros avós já não entendem aí enganas-te porque vê bem onde é que eu quero chegar tu sabes que tirando raríssimas exceções a minha faixa etária de clientes privados é tudo acima de 55 portanto mais velhos do que eu sei lá 70% dos masculinos de mentoria é tudo acima de 55 tenho raríssimos casos aliás tenho um caso uma de 50 mas que parece que tem 20 portanto está tudo ao mesmo e posso-te garantir que muitos deles chegam ao Natal e vão viajar já para não ter esse problema nem é é porque no passado já existiram atritos pois e neste momento criaram uma nova tradição pois e fazem eles muito bem eu também já dei essa ideia portanto aquilo que eu digo é nós temos que aprender a viver e essa coisa de relativizar os problemas porque nós muitas vezes nós criamos no Brasil utiliza-se em procurar cabelo em ovo nós muitas vezes é que estamos a inflacionar os problemas a aumentar a bola de neve não precisamos ok é uma data que nós gostaríamos de ter as pessoas de ter a família reunida concordo plenamente não sendo possível porque vai gerar conflito desconforto e mal-estar então é preferível eu mudo o meu paradigma eu crio um novo hábito uma nova tradição para mim em que eu não esteja refém dessas decisões de outros que são desconfortáveis para mim e depois convivo com as pessoas com quem quero estar várias vezes ao longo do ano não houve uma situação qualquer que nós não pudemos estar no Natal ou qualquer coisa do género e fizemos por exemplo uma festa nos Reis a festa de Natal foi nos Reis correu tudo muito bem não foi no dia não interessa o que interessa é o convívio entrando o seguinte tirando a parte espiritual mais uma vez voltamos a esta parte o nascimento de Jesus tudo isso esta celebração o que é que é importante no fundo é o convívio com as pessoas pois é o convívio pode acontecer em qualquer altura do ano eu não estou a ser frio mas é preciso que as pessoas entendam isso daí é um bem estás a perceber e não haja rancores e não haja discussões e não haja o problema está aí José mas aí cabe-nos a nós nós sermos mais nós sermos os adultos na situação e nós dizermos assim eu prefiro eu prefiro abdicar da companhia das outras pessoas e num outro momento eu próprio sugerir um jantar à minha maneira nas minhas regras nas minhas condições estás a perceber? e se para aquelas pessoas é tão importante que aquilo aconteça então deixa-los ficar como dizia o meu pai muitas vezes quando eu era miúdo fica com a bicicleta leva a bicicleta leva a bicicleta eu não estou para me preocupar percebes? portanto mais uma vez é uma questão de nós relativizarmos as coisas é uma mudança de perspectiva para que é que eu vou estar a inflacionar aquele problema que vai gerar desconforto vai me fazer passar um Natal mal passado ou porque tenho que estar a conviver com aquela família que não me agrada ou então porque vou estar sozinho a pensar que deveriam estar comigo e não estão certo? é arranjar outra solução Zé? é pois portanto mais uma vez é mudar as regras mudar aqui as tradições de forma que eu consiga ter uma vida serena eu acho que no fundo nós vivemos num mundo tão atribulado Zé? que eu acho que hoje em dia nós precisamos é procurar serenidade também das pessoas o quê? nós vivemos num mundo atribulado por culpa também das pessoas claro Zé eu digo muitas vezes isto e mais uma vez não quero estar aqui a entrar numa de guru não é nada disso a vida é muito simples as pessoas é que a complicam a vida é muito simples as pessoas é que a complicam eu sei que isto é muito difícil de entender e é muito mais profundo do que o que eu posso estar a exteriorizar mas é verdade tem tudo a ver sabes aquela questão que eu falo muitas vezes que digo que aquilo que nos define não é o que nos acontece mas é a forma como escolhemos reagir ao que nos acontece é precisamente o que eu te estava agora a dizer é tu escolheres reagir àquilo de uma forma diferente e que te seja confortável para ti e que toda a gente fique bem eu prefiro ser o mais adulto no meio desta equação e dizer assim ok já que vocês querem façam o que quiserem para mim está tudo bem agora eu tenho que ser emocionalmente forte pois certo a dificuldade maior está aí Zé emocionalmente forte é aquilo que eu chamo o primeiro passo da minha metodologia do live performance porque é que eu não começo a ensinar a lei da atração às pessoas começo sempre com a parte de gestão emocional porque tu antes de qualquer mudança na tua vida tu tens que estar forte emocionalmente tu tens que saber gerir as mudanças tens que saber gerir os conflitos ou resolver conflitos tens que saber tudo isso porque aí tu estás preparada para a vida portanto se fizer sentido para algum de vocês esta parte da gestão emocional e de fortificarem realmente esta parte inicial que é fundamental antes de qualquer mudança curso de ser feliz é possível código de cupom Santos20 no checkout vocês têm 20% de desconto é a melhor sugestão que eu posso te dar o impacto que esse programa já teve na vida de todas as pessoas que nele passaram foi muito 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 superior àquilo que depois outros programas trouxeram mesmo até este nível do que estamos a falar agora mas é na parte das mudanças quando um cliente meu chega por exemplo um divórcio eu tenho alguém que se separou por exemplo neste momento a fazer a mentoria comigo ser feliz é possível é logo a primeira coisa que eu o ponho a fazer porque ele tem que aprender a estar bem com ele mesmo a conseguir superar as adversidades ser emocionalmente forte ou seja treinar o músculo da emoção do sistema emocional para que depois nós podamos fazer as mudanças porque é uma nova realidade ela tem que se ajustar a novas circunstâncias certo? mas em relação a tudo por norma por padrão qualquer pessoa que procure uma mudança pequena ou grande na sua vida eu começo sempre com ser feliz é possível e felizmente tem sido a fórmula certa não é pílula mágica mas é precisamente o trabalho que precisa ser feito é um trabalho interior um trabalho de limpeza de detox libertar aqui as cargas todas emocionais é preciso nós fazermos esse trabalho mais mudanças mais mudanças sim tantas pois há muita coisa olha a mudança de estilo a mudança de visual mudança de trabalho a mudança de trabalho não falámos de mudança de trabalho que é importante sim sim mas também já falamos portanto eu no meu caso já tive várias mudanças significativas mas as quatro principais digamos assim foram a parte da música depois para a parte da moda não mas eu não estou a falar por isto estou a dizer quem está neste momento a trabalhar numa coisa que não gosta ah ok percebes que adorava mudar para trabalhar para B mas está a trabalhar em A nem diz nem diz com essa pessoa o trabalhar em A está lá por causa do dinheiro não é? e queria trabalhar no B Ah Zé mais uma vez continua a ser aquela equação aquela conta que a pessoa tem que fazer onde é que vai ser o lucro maior permanecendo onde eu estou com uma suposta falsa sensação de segurança porque supostamente tenho um salário certo ou então lutar por aquilo que eu realmente quero eu acho que assim todos nós e digo isto mais uma vez não é para ser fantasioso é porque tenho conhecimento de causa qualquer coisa que a gente goste de fazer pode ser capitalizada e eu só tenho que aprender a capitalizar ou seja a tornar uma coisa sustentável a nível profissional ou de negócio pois compreendes? pois mas digo que vale muito mais a pena a pessoa fazer aquilo que ama de paixão aquilo que gosta e todos os dias acordar estimulado ainda que não tenha segurança financeira porque aí ela assume a responsabilidade e o sucesso financeiro vai depender muito mais dela do que de outra coisa qualquer quando tu trabalhas numa empresa e que às vezes estás 3, 4 anos estagnado na carreira não és aumentado nem nada do género mesmo fazendo tudo o que tu podes para dar o melhor à empresa portanto não estás a ser reconhecido não estás a ser valorizado e quando aquilo não te é prezeroso cai fora tu sabes o medo que me deu a mudança que eu fiz eu trabalhava portanto para vos dar aqui um enquadramento eu trabalhava numa empresa têxtil que recebeu um salário fixo grande parte do salário ia para combustível porque era muitos era a 120km de casa portanto todos os dias eu ia do Porto neste caso Matosinhos para Barcelos todos os dias depois entretanto comecei a trabalhar também em Vila do Conde mas tinha que ir à empresa na mesma na mesma empresa e tinha o meu suposto salário seguro até que me surge a proposta de eu criar a minha marca sem segurança absolutamente nenhuma sem saber quanto é que a marca ia vender se ia ter sucesso ou não mas o que me penalizava sair todos os dias para aquela empresa onde eu não me sentia bem onde o ambiente já estava a ficar tóxico onde depois de eu ter criado a minha marca se começou a criar aqui uma série de olhares indiscretos de pessoas que eu não digo que era inveja Zé mas era uma coisa muito estranha a partir do momento em que eu comecei a aparecer na televisão em que se começou a falar de mim nas revistas eu dentro da empresa parece que era um alvo a bater ninguém conseguia conceber como é que eu consegui vencer fora da empresa com o meu trabalho estás a perceber? até que chegou uma altura que foi insuportável e tu foste a principal impulsionadora ou o principal pilar de apoio para eu tomar essa decisão deixar o certo pelo incerto e nós na altura tínhamos contas muito altas para pagar tínhamos despesas muito altas altíssimas portanto foi jogar e foi o melhor foi a melhor coisa que eu fiz porque em 3 meses eu tripliquei o salário exatamente estás a ver? mas porquê? mas aí a responsabilidade era minha eu tive que correr atrás eu tive que me fazer a vida pois exato utilizando aqui novamente a lei da atração o universo trouxe a oportunidade até mim mas eu tive que trabalhar muito e tudo isso veio mudar a nossa vida por completo porque foi essa marca esse projeto que me veio trazer a oportunidade de ir ao Brasil pois foi aí que eu me apaixonei pelo Ceará foi aí que eu tomei a decisão que queria mudar de país tudo mudou e que me veio trazer esta carreira eu andei, 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 andei nada acontece por acaso certo? mas nós temos que estar dispostos a dar os passos e dar os passos significa é, porque a pessoa se ficar com medo e se ficar acanhada e se ficar ali presa no... há uma coisa que eu acho que as pessoas têm que compreender-se sempre qualquer mudança na nossa vida traz medo o medo faz parte o medo faz parte o medo é a única coisa que o medo quer dizer é que nós estamos a entrar numa área nós estamos a entrar numa área que nos é desconhecida porque no momento em que aquilo se torna habitual ou conhecido o medo desaparece mas o medo é uma coisa positiva é para nós estarmos alerta para estarmos atentos para estarmos sempre com o pé atrás para estarmos tipo ok eu vou entrar numa coisa que eu não domino eu acho que isso me excita terrivelmente sabes que é assim essa parte as pessoas podem não saber da incerteza é adrenalina pronto mas adrenalina não é medo são duas coisas certo? o medo é uma coisa que pode ser extremamente apavorante e te vai fazer com que te fiques estático acho que a adrenalina no meu caso se sobrepõe sempre ao medo percebeste? ou seja a excitação pelo novo é muito superior a qualquer medo mesmo sabendo posso bater com a cabeça mas é uma experiência mas se lá não for como é que eu vou saber se ora aí está eu acho que muito daquilo que nós tivemos a dizer hoje é que está e que acho que acaba por rematar este episódio é se nós não tentarmos nunca vamos saber lembrem-se daquilo que nós falamos talvez não tenha sido no episódio passado foi há dois episódios se não estou em erro que falava sobre aquele estudo que falava dos pacientes em fim de vida aquilo que as pessoas mais se arrependiam as pessoas arrependiam-se do que não tentaram do que não fizeram do que não fizeram não era do que fizeram cometeram muitos erros mas arrependeram-se muito mais do que não tentaram podia ter dado errado Zé todas as experiências que eu tenho feito e profissionalmente sabes que eu tenho tentado muita coisa fora da minha zona de conforto nos últimos anos algumas funcionaram outras não funcionaram mas se eu não tivesse tentado eu não saberia se funcionava ou não exatamente eu hoje tenho uma estrutura de trabalho mesmo em termos de negócio negócio enquanto um todo se eu tenho a estrutura que tenho foi porque eu fui tentando muita coisa quando eu tirei o meu curso o que é que me ensinaram tu a vida vais ganhar vais ganhar a vida nesta área a fazer sessões de coaching é a única coisa que podes fazer Zé em primeiro lugar deixei o coaching portanto agora faço a mentoria certo? que tenho tenho o coaching incluído mas é a mentoria portanto eu faço sessões estratégicas faço sessões de mentoria eu tornei-me autor escrevi livros faço palestras faço masterminds faço masterclasses faço minicursos gravo cursos online dou serviço de consultoria para empresas portanto há uma múltipla ou múltiplas opções aqui não é monótono porque eu estou sempre a fazer coisas diferentes certo? portanto é estimulante mas sempre a tentar coisas novas sempre a tentar coisas novas muitas delas funcionaram funcionaram e permanecem até hoje algumas que eu tentei não funcionaram claro que não foram descartadas mas tentei eu acho que na vida nós devemos ser corajosos o suficiente para experimentar porque só realmente com o conhecimento ou com o contacto com algo novo mais uma vez que nos é desconfortável num primeiro momento é que nós podemos realmente construir a nossa vida extraordinária só assim é que as coisas funcionam eu também concordo portanto nosso conselho mudem não tenham medo da mudança façam sempre este esta equação em que vocês conseguem perceber onde é que está o maior valor entre a mudança ou permanecer onde é que vocês estão porque eu acho que vocês só vão mudar se o estímulo for suficientemente grande se não tiverem esse estímulo muito dificilmente vão dar o passo eu quero antes de terminarmos quero agradecer umas mensagens que recebi no meu no meu Instagram sobre o último episódio no da Dunas no das carteiras sim a pessoa lá me foi procurar e a pessoa um foi no da Dunas a mensagem é maior mas recebi outros em Novos que lá eu acho que foi Maria José Leitão que fará ao Instagram Maria José Leitão e fará ao meu pessoal o que não fala sim não tem problema e eu até lhes mandei depois o link do Dunas e queria agradecer imenso as mensagens porque eu adorei adorei mensagens de pessoas que que trabalham como eu portanto com artesanato com coisas feitas por elas e deram exemplos bons dizem que adoram também o meu trabalho o delas também também é muito bonito também já mandei mensagem e pronto e quero agradecer e quero e quero pedir que continuem a enviar-me mensagens a dizer o que o que vos apetecer a perguntar a fazer perguntas ou sugerir sugerir tópicos temas para falarmos aqui e tudo o que vocês queiram deixe-me só fazer aqui uma parte antes de terminarmos precisamente sobre a questão das carteiras houve alguém que eu não conheço que comentou no Youtube que nós não deveríamos ah o assunto das carteiras era para falar entre vocês não deveria ser falado aqui tipo em praça pública eu acho que essa pessoa não sei se é eu acho que é uma senhora eu acho que essa senhora não compreende muito bem qual é o propósito deste programa o nosso propósito é ajudar pessoas inspirar pessoas com a nossa vida com a nossa vida e da mesma forma como tive essa pessoa que veio criticar o facto de eu estar a fazer ao vivo sem filtros uma estrutura uma reestruturação do teu negócio do teu modelo de negócio tive outras pessoas que me vieram agradecer profundamente porque tiveram ali uma lição de negócios também tive fantástica e que permitiram que elas mudassem a sua vida nos comentários que me fizeram nas mensagens que me mandaram também tive pessoas a agradecer que lhe deram que lhe deste ideias para mudarem e tudo e por acaso também tive entendam uma coisa portanto as pessoas estás a ver entendem as coisas a maneira delas copo meio cheio a meio vazio a meio vazio elas têm que perceber que realmente nós estamos a dar o nosso íntimo nós não estamos com filtros é o que nós fazemos é a nossa vida é o nosso dia a dia e são os nossos exemplos uns resultam outros não têm resultado e a gente até dá o exemplo fizemos isto não deu exatamente então partimos para ali é por isso que a gente fala nas coisas então o nosso intuito para vocês perceberem aqui a diferença entre ter um trabalho e ter uma missão nós não temos problemas nós sabemos muito bem que existe um preço que nós pagamos todas as semanas por partilharmos muita parte da nossa intimidade sabemos que existe um preço mas eu e a Maria José estamos conscientes desse preço e queremos pagá-lo porque sabemos que aquilo que vos vai agregar de valor à vossa vida e tem agregado a muita gente exatamente é muito superior ao preço que nós pagamos ok portanto fiquem conscientes de que tudo o que nós falamos tem um propósito poderemos mesmo nós enquanto estamos a gravar não ver esse propósito mas sabemos que alguém precisa discutir aquilo que a gente está a partir é verdade eu já recebi mensagens assim vocês não têm ideia como eu precisava de os ouvir falar sobre isso tive um comentário bastante extenso no Youtube também a dizer exatamente o episódio de hoje foi o que eu pedi mais sagrado a Deus e ao Universo para me esclarecer e vocês trouxeram-me todas as respostas às minhas dúvidas é por acaso é engraçado mais uma vez a lei da atração aqui no jogo e isto faz-nos feliz óbvio é assim vamos ser vamos ser mais uma vez transparentes sem filtros este programa semanal se nos traz algum retorno financeiro não traz não claro que não traz-nos um retorno emocional e espiritual muito grande traz e portanto é isto que interessa é isto que interessa é mais uma vez é a diferença entre trabalho e missão até mesmo para o nosso relacionamento é assim no fundo ao falarmos nas coisas há coisas que a gente vai buscar não é? de tempos atrás ou de que nos faz reviver momentos ou uns difíceis outros mais felizes outros que até é engraçado e que para o nosso relacionamento é ótimo é fortificado bastante maravilhoso este eu vou-vos confessar uma coisa que eu acho que nunca falei quando nós iniciamos este projeto eu não sabia eu estou a falar eu Luís eu não sabia o que é que isto ia dar porque a Maria José é uma pessoa extremamente imprevisível muito imprevisível pois e mas na minha cabeça assim aqui escondidinho muito caladinho pensava eu para mim mesmo se calhar isto até é uma oportunidade para não não com esse objetivo portanto não é com esse objetivo isto até pode ser uma oportunidade de eu fazer mentoria entre aspas ao vivo com a Maria José não é isso que tem acontecido sempre mas por exemplo em relação à situação das carteiras que foi criticada há sempre alguém que critica foi uma oportunidade de mostrar o que é que eu faço com os meus clientes na mentoria pois exatamente de lhes criar um plano de negócios exatamente portanto é basicamente não só a capacidade de eu mostrar o meu trabalho a forma como eu trabalho não é? e as pessoas perceberem também o que é que acontece dentro da mentoria mas fazer isso contigo portanto que tenho tudo a ganhar e tenho tudo a perder estás a perceber? portanto é um risco grande mas mais uma vez o benefício que nos está a trazer e de semana após semana já estamos no 20º episódio a brincar a brincar já são 20 semanas este é o episódio 19 supostamente mas tivemos o especial da aniversário do casamento certo? portanto em 20 semanas já é muita entrega já partilhamos muitas coisas acho que as pessoas se identificam muito connosco e sabes uma coisa que eu tenho sentido? é vocês são tipo meus amigos as pessoas parecem que já se sentem parte da nossa família e nós sentimos também que as pessoas que muito carinhosamente nos respondem e dão um feedback semanal que também fazem parte desta comunidade porque é que eu digo sempre que o Luís Alves há algumas pessoas dizem assim olha, oh Zé oh Maria José eu estou a ouvir ainda não ouvi tudo estava a passar a ferro ouvi um bocado mas hoje eu vou acabar não vou dormir sem acabar de ouvir e tal ouvem aos poucos porque isto é longo é óbvio que é muita gente tem ouvido em viagem é em viagem sim que é o que nós já fazemos nas caminhadas com os fones também ouvem como nós fazemos nas caminhadas também ouço outros sim, nós já praticamente não ouvimos tirando a parte do treino que ouvimos música eu acho que os nossos hábitos nos últimos seis meses em viagens é sempre podcast porque eu acho que é muito enriquecedor e os nossos são em inglês exatamente a maior parte a grande maioria a grande maioria em inglês portanto ficamos por aqui esta semana quase duas horas novamente portanto foi muita muita partilha queremos saber também da vossa parte quais são as mudanças que para vocês são mais difíceis e porquê que é tão difícil nessas mudanças que vocês vão referir porquê que é tão difícil mudar é e e algumas mudanças que nós falámos aqui tipo familiares etc que não queiram deixar em comentários no youtube ou no no spotify que são os únicos dois sítios pronto ou no spotify ou até na tua página que tu também às vezes pões lá partes excertos pronto mandem por mensagem privada sim se não quiserem se não quiserem expor podem mandar por mensagem privada perguntas ou qualquer coisa que não queiram identificar-se mandam para nós por mensagem privada e a gente responde-vos relembro então no final deste episódio que temos aqui o lançamento do curso recomeçar acesso durante uma semana um acesso ilimitado às 10 aulas acho que é fundamental para todos vocês terem as vossas ideias em dia acalmarem a mente esse turbilhão de ideias que vocês podem estar a passar neste momento tudo por um valor simbólico de 2 euros para quem está na Europa e 7 reais para quem está no Brasil isso é um bocado caro é muito caro mas tem uma surpresa no final vai valer a pena meus amigos ficamos por aqui então esta semana esperamos ter agregado valor à vossa vida e este foi mais um Santos da Casa não fazem milagres e boa semana para todos uma boa semana um forte abraço e muito obrigado pela vossa audiência